É o derivado do quê? Ah, não, 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 não. Eu vou falar pra vocês. Vai, Joãozinho, vai, Joãozinho, vai, Joãozinho. Você viu aqui o Speed Gonzales? Muito bem, não, não. Speed Gonzales. Eu sou o Michel Aroca, estou aqui com meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas vou apresentar ela mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! E aí, o Michel Aroca, e aí? Sabe qual é a tradução de Speed Gonzales? É o ligeirinho. Vivo ligeirinho! É o Ligeirinho. Como é que é? Pepe Gonzalez. Pepe Legal é outra coisa. Pepe Legal, é. É o Ligeirinho. Você não viu o The Flash? Ligeirinho. Vamos falar de The Flash já aqui. Que foi incrível. Agora, incrível mesmo, é esta pessoa que já está barbudo de novo. Graças a Deus. Parece que eu tirei a barba. Caraca. Já estou precisando fazer de novo. Três semaninhas, né? Delícia, né? Olha. Semana com pauta delícia. Deixa eu falar. Nossa, achei que você ia falar outra coisa. Semana com pauta. Delicioso. Até o final desse podcast, você vai saber o que achamos de The Flash. A nova temporada de Black Mirror e Resgate 2. Será que vale a pena? Será que é ruim? CGI é um lixo? É bom? É picuinha? É blá, blá, blá? É mimimi? E temos um Arovengers incrível. Temos Arovengers incríveis. Tudo isso apenas, exclusivamente, no Derivado Cash, que começa agora. Não! Alexandre Montes. O Clemens. Eu sou o Michel Rouros. Está começando, o Derivado já chegou. Arovengers! Esse é o Arovengers! Os nossos rolês, vida social, presepadas, gourmetadas, playboysistas. Bruno Clemente. Ui! O que você fez de bom nesse final de semana? A gente já prometeu um Arovengers maravilhoso. O que você tem para nos contar? Em Charuca, temos um Arovengers especialíssimo, porque temos muitas coisas que aconteceram nesse Arovengers. Primeiro, o Flash foi um Arovengers. Verdade. O que a gente pode contar? Eu e o Michel podemos contar esse Arovengers na hora que a gente for falar de The Flash, que foi animal. Foi animal. Foi animal. A lesão fez o Flash Day dele também. Não, mas o Alesão, na hora desse Arovengers lá para frente de Flash, não pule. Não pule. É, eu vou contar uma coisa do Ale, que eu fiquei triste e o Michel ficou mais triste ainda, porque foi cuzão. Mas, tudo bem, passa, a gente perdoa, a amizade é para isso. Mas eu também tenho outro Arovengers, que foi o Tudum. Podemos falar aqui da nossa visita ao Tudum, ao Spoiler. Não foi Spoiler Night, era o Chá de Revelação, era isso? Chá de Revelação, mas é tipo o Spoiler Night. É igual o Spoiler Night, né, que é só para imprensa e influenciadores. Então fui eu e o Michel Arouca, lá tem lá no Instagram do Série Mania com os Tevés. A lesão, a lesão, é uma vergonha, né, porque primeiro eu falei para ele, vai ter, não sei o que lá. Ah, cara, é, esses negócios. Aí eu falei, mas você quer ir, Ale? O Michel virou, você quer ir? Não. Não! Não, mas, mas... A sua questão, Ale, não é não ir, é não ser convidado, você foi convidado. Exato, eu fui convidado? Foi, tá lá no grupo. Você quer ir? Não, mas não, foi convidado pelo Bubu, não pela Netflix. Mas o Bubu é que consegue. Eu quero ser convidado pela Netflix. Ah, ele conseguiu. O Bubu também não foi convidado pela Netflix. Também não, eu recebi e-mail. É, é assim. Você achou que veio lá um, ah, queremos convidar o derivado, mas só ali... Realmente, eu não queria ir, eu queria ser convidado. Mas você foi? Ah, fui? Ah, então eu estou feliz. Pronto, é. Agora sim. Então fomos lá no Tudum conhecer as instalações da Netflix no estádio, ia falar, no Parque do Ibirapuera. Bienal. Na Bienal do Ibirapuera e estava incrível, né, Michalou? Estava fodido, cara. Estava muito legal, cara. A Netflix fez uma iniciativa muito incrível, muito única. Depois eu conversando lá nos bastidores, eu sempre gosto de trocar ideia com a galera da organização. Esse Tudum, São Paulo 2023, foi o maior evento da Netflix no planeta Terra. É, foi incrível, cara. Nunca a Netflix fez um evento tão grandioso para fãs, gratuito, trazendo a maior comitiva. É gratuito? Gratuito. Isso que eu queria falar, Alisson. É isso que eu queria falar. Não, mas gratuito, quero ver, conseguir ingresso, porque eles colocam lá no site e acabam em 30 segundos o ingresso. É difícil. Porque, Ale, a gente tem dois eventos que não tem como não comparar em São Paulo, que é a CCXP e o Tudum. É uma coisa que... Agora dá para comparar. Esse Tudum foi a CCXP, chicos. É que eu ia falar assim, a gente não tem como não comparar, mas são dois eventos distintos, porque um é só um estúdio, né? A gente está falando só da Netflix, do streaming, de uma plataforma, aí, blá, blá, blá. E esse evento, cara, diferente da CCXP, que é um negócio. A CCXP é um negócio. O Omelete tem um business na mão que é maravilhoso e ele envolve um monte de players e um monte de marcas e um monte de não sei o que lá e faz aquele espetáculo que eu acho que é o melhor evento nerd do ano. Do mundo. Do mundo. Mas a Netflix fez uma coisa, cara, que... Por isso que eu falo que é difícil não comparar, porque a CCXP eu acho que é muito mais legal. Mas a Netflix fez um evento que é gratuito, cara. Trazer todos esses talentos, dar todas essas possibilidades de você ir lá e fazer experiência. O Michel fez uma experiência que era do casamento... Não fez a experiência, a gente visitou ali a experiência, para as pessoas fazerem, que era do casamento às cegas, Alisão. Você pegava uma filinha, de cada lado tinha uma fila, você não via outra fila. E daí você ia lá. Alisão, homem hétero. Michel Aroca, mulher hétero. Aí vocês entravam lá no salãozinho e iam conversar. Nas cabines. Nas cabines, sem se ver. E no final, abria a portinha e dava de frente um para o outro e se quisesse dar uma bicota. Caralho, velho, olha que coisa insana. Eles recriaram a dinâmica do casamento às cegas. Insano, cara. Se quiser, já casava. Já, já. Imagina. Tem um padre lá e boa. Não é casar, mas olha que da hora um evento que você vai... Impressionado. Você tem lá seus 18, 19 anos, está no pique da pegação e tem um negocinho desse para trocar ideia com alguém, abrir a portinha e dar uns bicocas ao vivo ali. Eles tinham lá quatro filas, né? Homem hétero, mulher hétero, homem gay, mulher gay. Então você ia na fila que você queria e fazia um match lá e depois você troca ideia. Se você quiser rever, fazer o face to face, aí tem toda a gracinha lá da porta, você abre, você se encontra, sabe? É bem legal. Muito legal. Quanto tempo que tinha de bate-papo? Dez minutos. Dez minutinhos. Porra, dá para desenrolar. Dá para se interessar. Dá para desenrolar. O que eu ia falar... Bem melhor que o Tinder. Não, é bem melhor. Eu ia falar o seguinte, a Netflix trouxe para o Tudum a maior comitiva de celebridades que eles já trouxeram para o Brasil. Numa CCXP da vida, quando eles vão trazer lá os painéis, eles trazem por volta de 15 celebridades. Para o Tudum eles trouxeram quase 50, sabe? Então nunca houve uma comitiva tão grande. Nunca... E assim, a galera nível A. Estava Schwarzenegger, estava Henry Cavill, Gal Gadot, Zack Snyder, galera fodida. O elenco... Tinha a galera menos popular, por exemplo. Quem é popular? O elenco de ou nunca. Cara, o elenco de ou nunca, eles aproveitaram essa molecada que é jovem e tiraram o cor da molecada. Eles foram todos os dias, foram na escola de samba, deram entrevista para todo mundo, tiraram foto com os fãs e eles estavam no céu, assim. O elenco de Outer Banks, o moleque de Outer Banks lá, o que você gosta, como é o JB... JB. Mano, o moleque assim, é um poço de carisma. Estava no céu, feliz da vida. Veio o Jonas do Dark. Cara, foi incrível. O Jonas do Dark também, porra, que da hora. Ele está numa minissérie nova da Netflix. Olha, da hora, cara. Foi muito foda. Não, incrível, assim. Foi uma experiência legal, porque a gente ali fez uma cobertura rápida, mas no sábado o Michel aí sim fez esse desbunde que teve essa apresentação. E cara, a gente falou isso no Fulano de Nada, a Aline comentou. Os caras tiveram uma sorte com esse evento, porque o evento foi feito, pensado, para ser ao céu livre, ao ar livre ali. E cara, a gente passou uma semana anterior com o maior frio e a maior chuva de São... Não chuva, mas aquela típica clima de São Paulo das antigas, que é a cidade cinza, né? Que a gente não tem mais isso. São Paulo da Garoa. São Paulo da Garoa. Aquela chuviscada, aquele negócio que, porra, não dá para ficar ali a céu aberto vendo esse evento da Netflix. E mano, no dia seguinte, tudo céu azul, limpinho, o Michel foi lá e delícia, né cara? Aí que tá, né? Aí no sábado eles fizeram uma parada que é um outro clima. O que tava no prédio da Bienal, então eles pegaram dois andares, colocaram experiências de todas as séries. Então você podia andar de patins lá nos anos 80 com o Estranger Things, você podia ir no quarto da Vandinha, você podia brincar de batatinha um dois três de Round 6, você podia fazer os treinamentos dos dojos do Cobra Kai, você podia... Esse foi muito legal. Tinha tudo, tudo. Tinha lá o barco do One Piece, tinha o jipe com o Stallone do Fubar, do Schwarzenegger, tinha tudo fudido. E no sábado os caras fizeram... Isso é um esqueminha CCXP. No sábado, ao céu aberto, os caras fizeram na parte de trás do Auditório do Birapuera um palco. Cara, aí já era meio Lula Palooza, sabe? Um negócio meio de festival, com a galera também de graça, fãs indo lá, vendo os artistas. Os caras anunciando renovação de série, mostrando o trailer em primeira mão. Bem esquema de CCXP, só que ao ar livre, com os artistas indo ali no palco, anunciando, falando. Henry Cavill emocionado, chorando, última temporada dele no The Witcher. Zack Snyder feliz da vida, parecendo aqueles filmes bizonhos dele lá no Megalomaníaco. O Schwarzenegger anunciando a temporada 2 de Fubá. O Schwarzenegger anunciou Linda Hamilton no elenco de Stranger Things. Caralho, cara. Foi muito foda. Falou a falinha lá? O que ele falou? E aí ele falou uma frase muito boa, que é, heróis de ação não se aposentam, eles recarregam. Só que era uma frase, tava no teleprompter, eu olhei pra trás e vi o teleprompter. Action heroes don't retire, they're reloaded. Ah, mas isso aí é o textinho dele lá, que tava ali pra ele não... Foi um tesão. Aí tinha a partezinha lá que eles criaram pra você fazer cobertura. Então quem era de imprensa, quem era convidado, tinha um cantinho separado pra você ir lá, ainda fazer os seus stories, fazer textinho. Cara, muito organizado. Bem legal. Muito, muito foda. Que legal. E cara, a gente tem que tirar o chapéu pra Carol Moreira, que a Carol Moreira, ela foi anfitriã da porra toda. É. No final de semana, quando os artistas entraram no prédio da Bienal na sexta-feira, porque assim, teve essa parte no sábado, só que na sexta, dentro da Bienal, também tinha um palco redondo, também pros fãs verem, e quem recebeu todo mundo foi a Carol Moreira. O pré-show também, lá no palco principal, foi a Carol Moreira. Depois assumiu a Maísa, o menino do Outer Banks, a menina doeu nunca. Mas a Carol Moreira foi a hostess fodona de todos os três dias do evento, cara. Foi assim, um baita talento, um desbundo de talento que ela foi. Que da hora. Foi incrível, incrível, cara. Muito bom, muito bom. Então assim, é uma parada muito foda, é uma iniciativa única, um evento de mais de um milhão de dólares com facilidade. Os caras pegaram, eles trouxeram mídia do mundo inteiro pro Brasil. Eles pagaram passagem de influenciadores de imprensa que são fora de São Paulo. Tinha a galera do Nordeste, do Rio, que eles pagaram a passagem, pagaram hotel, pagaram alimentação pra galera poder cobrir o Tudum. É muito foda isso, é muito foda. E aí eu fiquei me perguntando, cara, um investimento desse, um negócio tão grandioso, será que isso significa que a Netflix tá fora da CCXP? Será que o Tudum é um substituto da CCXP? E não é. O que eu conversando lá internamente entendi é que o Tudum é um complemento. Não existe interesse da Netflix estar fora da CCXP. Sim. Não existe isso ainda. Mas, cara, se eles quisessem, sendo bem sincero, daria pra substituir. É. É que a CCXP, cara, o Tudum eu acho que é legal, cria hype ali, o público pode e tal. A CCXP tem essa atmosfera de estar em todos os streamings, o que que tem, as novidades que vêm por aí. Então, assim, mesmo tendo o Tudum, é importante a Netflix participar, estar lá, ser presente. Mas não precisa ser aquele investimento do ano. Eles podem, com certeza, eles dividem a verba do ano pra fazer um Tudum e pra fazer uma CCXP. Porque, assim, o Tudum Brasil, do jeito que ele só é possível por causa do know-how que a equipe teve com a CCXP. É. O que eles tiveram lá construindo experiências, organizando eventos, fazendo logística dos artistas, fechando hotel, vendo, sabe, passagem, transporte, conhecendo São Paulo direitinho. A galera que trabalha com a CCXP tem todo esse conhecimento e conseguiu transformar isso nesse evento que foi, assim, isso é um evento global. É. Sabe? Esse negócio do palco, esse negócio que teve no sábado, foi transmitido no YouTube gringo da Netflix. Pro mundo inteiro. Da hora. Não é uma parada do Brasil, é uma parada global, feita no Brasil. É que a CCXP inspirou a turma da Netflix fazer o Tudum, né, cara? Eu não tenho dúvida. É. É isso mesmo. Agora, Micharoka, o Aro Vendes, que todo mundo aguarda, é a corrida. A corrida. A corrida. Ah, não é, Alexandre Bonfá? O Bubu, você não sabe. É a corrida, é o campeonato que eu estou participando. Você não sabe a quantidade de novos membros que a gente ganhou para ter acesso ao link da sua corrida. Eu sei, cara. A galera amou. E, assim, quem nunca viu o Bubu correndo no simulador e não sabe o que é, se prepare que nós separamos esse trechinho. A lesão mostrou em primeira mão como é o simulador do Bubu. Pode mostrar aí, João. Joga na tela. Não, não vai. Satisfação de chegar aqui para gravar o Derivado Cast e estar com um piloto profissional aqui. Olha, olha aqui, olha aqui. Olha a habilidade, ó. Olha a habilidade. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, Bubuzinho. Vai. Brilha. Brilha. Vai. Vai. Ó, ó. A cara, a cara, a cara, a cara. A lesão. Aí, aí. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vai. Passa, passa o cara, Bubu. Vai. Que maldade, você fez comigo, cara? Ai, meu Deus do céu. Olha só que chique, hein? Não, não, cara. Foda. Foi surpreendido. Não, a lesão, a lesão é inconveniente. O seu hobby de playboy é isso. Eu aqui com as barrigas tudo abertas. Aqui, ó, a lesão me filmando, me escondo. As barrigas abertas? É, eu tava... Eu tava com a barriga aberta quando eu cheguei aqui. Isso, nossa, caralho, cara. Mas, cara, esse agora, né, que o derivado já saiu, já rolou a corrida de quarta, que é de monte panorama. É uma das piores pistas pra correr, com uma subida e com uma descida terrível. Então, deve ter, deve ter acontecido várias batidas. E eu espero ter sobrevivido a esta corrida, porque eu estou em segundo lugar no campeonato. Muito bem. Arrasou. Era sua meta. Eu vou deixar o link. Não, eu peguei em segundo lugar. Isso. Pegou em segundo lugar. E estou em segundo lugar no campeonato. Sabe o que deve ser foda dessas corridas, Lesão? A força G, cara. Deve ser um negócio, assim, um impacto no corpo, assim, incrível. Eu vou fazer o seguinte, a gente podia amarrar umas cordas no bobo, ficar eu e você de cada lado. Simular a força G. Vamos simular a força G. A gente bota na cara dele, assim, dá aquela... Isso, bota uns ventilador, assim. Muito, muito. É uma desamizade incrível. Mas, enfim, e os amiguinhos se comunicando com o esporte alheio por aqui? Esporte. Né? O esporte. É, esporte. É, eu jogo pôquer e o Bubu joga videogame. Qual que é mais esporte, pôquer ou videogame? Cara, eu acho que os dois são esportes que dá pra... Dignos. 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 Dignos, ok. Mas é isso da corridinha? É isso, eu queria falar, mas vocês não levam a sério, então tá aí o link. O link da corrida vai estar aqui. Não, deixe de ficar no link. Somente para membros. Vocês estão zoando. Não, não é para membros, está na descrição do vídeo. Mas eu mando para os membros, para os membros poderem assistir ao vivo. Mas, tá? Vocês estão zoando aí. Teve muita galera do Derivado lá no vídeo. Sucesso, tô ligado. Um monte de comentário lá na segunda corrida. O narrador falou do Bubu, do Derivado. O narrador falou do Bubu, do Derivado. A vida dele, de desintoxicação. Ah, é. Se eu fazia parte do meu, eu não vende isso. Por favor. Vai, Alisa. Arrasa, mano. Assim, eu tava muito preocupado com o Bubu. Tava. Nessas últimas semanas. Eu até conversei com o Xerxel a parte. A gente fez uma intervenção. A gente fez um grupo lá com outras pessoas aí que conhecem o Bubu, que o Bubu tava preocupante. Tava. O Bubu entrou num vício de TikTok. Não, sem consumo. É uma droga, é uma droga muito poderosa. Ele ficava pelos cantos, com a cabeça mágica. É, você vê que... Tá magro. Eu até dei o celular aqui. Meia-noite naquele dia. Alê, quer ficar com o celular? Caralho. Aê. Caralho. Nossa, esse aqui é o celular antigo. Ficou feliz? Fiquei. É? Caraca. Sei lá, né? De repente, você fica mais concentrado aí. Porque agora, você vê, ele se libertou. É isso. E a gente tava preocupado, queria fazer uma intervenção. E aí, eu tomei uma atitude. Por favor. Eu tomei uma atitude, que foi o quê? Mandar pro podcast do nosso amigo Beto, né? Que ele faz um podcast de perguntas e respostas. E eu perguntei, como fazer pra livrar um amigo do vício do TikTok? É. Cara, acabou. Pra minha surpresa, sendo a capa, a thumb, a foto do Bubu. Nada como o bom e velho peer pressure. Aí eu tô lá, aparece a minha foto no YouTube, num podcast do Primo, e eu falo, que porra é essa? Aí tá lá, pergunta do Alesão. Pergunta do Alesão, abrindo o podcast. Não, não, não vou expor quem é essa pessoa, mas eu queria... É um ridículo. Quem nunca, quem nunca vai lá fazer aquele cocôzinho e abre o TikTok? Agora eu pergunto, Alexandre. Calma, pera um pouquinho, deixa eu só terminar. Ah, tá, tá. Cara, e aconteceu isso, né? Óbvio que realmente é um vício muito complicado. Quem tem criança, então já sabe, né? Criança, assim, com menos de 10 anos, de 10 a 12 anos, é kawaii, TikTok, é difícil. É muito complicado. Tirar esse vício aí. E também estendo a Reels, né? Porra, tem gente que fica ali também. É a mesma coisa. Instagram é a mesma coisa. Ah, é. É a mesma coisa. Tá, então expõe um amiguinho aí também. É a mesma coisa. Tá na mesma. Eu não diferencio o TikTok de Instagram. Cara, é uma perda de tempo enorme. E aí, pra mim, a surpresa, de repente, eu vou no grupo, né, do Beto lá, que a gente tem um grupo, eu, o Bubu e o Beto. E aí tá o Bubu mandando um vídeo, abrindo o TikTok, entrando em configurações e excluiu. Caraca. Excluiu a conta. Acabou! 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 Olha só que orgulho. Cara, eu assim... Nossa, olha. É praticamente quebrando o cachimbo. Caraca, cara. Cara, quebrou o cachimbo. Ah, tava incomodando os amigos, né? Eu falei, tá bom, vamos desinstalar essa bosta. Eu gastava lá aquele momento do Cocô Feliz pra ver lá uns TikTok. Aí você dá aquela risadinha e eu encaminhava. Porra, tava lá o Kevin Costner falando uns negócios da hora. Deixa eu mandar, Michel, ele vai curtir. Aí, você viu? Vi, claro. Não viu. Aí, vi um negócio muito legal, mandava pra lesão. Não via também. Aí, eu falei, quer saber? Meus amigos não querem brincar. O problema da droga é quando você quer compartilhar. Se você ficasse na sua, ninguém te enxossar. Usa a sua droga sozinho. Aí, você quis compartilhar, fodeu. Atrapalhou os amiguinhos. Eu até contei pro Beto como é que eu fazia. Porque eu instalava o TikTok só pra ver se ele... Como eu sou amigo, cara. Você mandava. Aí, o que que eu fazia? Ah, puta, o Bobo mandou o TikTok de novo. Aí, eu não quero ver no browser. Aí, eu ia lá. Baixava o TikTok de novo. Via o seu negócio. Desinstalava o TikTok. Mandava um cacacá. Aí, você mandava um cacacá. Aí, eu falei, pô, nem achei tão engraçado. Porque, cara, realmente, você tem uma tendência... Pô, quero ver, né? Vai. Curioso. Curioso. Tô curioso pra saber o quê. Aquele do gordo, da semana passada, eu acho que realmente foi o fundo do poço. Eu acho que ali... Ofensivo e sem graça. Caralho, cara. Eu falei, não, cara. A gente precisa dar um jeito nisso. Então, realmente, cara, foi muito... Eu não tinha me tocado aquilo, foi a gota d'água. Foi a gota d'água, viu? Então, na verdade, não é que ele não achou aí. Ele se ofendeu mesmo, né? Tá vendo? Não, ele ficou mais puto que foi sem graça. Bom, eu só queria avisar, então, que eu fiz a minha parte. E eu não vou mais clicar em link compartilhar que vocês mandaram também. Tá certo. Tá bom? É isso aí. Porque também, se vocês ficam mandando essas bostas aí, eu tenho que ver. O que você mandou pelo Instagram? Eu não mandei nada. Ah, mas o Michel mandou da hora. Eu mandou da hora. Você fala assim, abre seu Instagram. Olha lá o que eu te mandei. A última vez que eu fiz isso era o negócio do Nolan. Pra você ver lá o filme de 75mm, que você é um cinematográfico maravilhoso e ia gostar. Não, então. A última vez que você fez isso foi engraçado. Porque eu vi no TikTok, ele tinha mandado no Instagram. Aí eu encaminhei do TikTok pra ele. Aí ele viu e falou, já te mandei isso no Instagram. Aí ele se ofendeu que eu não tinha nem visto. O bagulho do Instagram. Achei legal. A gente pensou a mesma coisa. Ah, sim. Tá bom. Tá certo. Esse foi uma sinergia. É verdade. Enfim, mas isso acabou gerando uma coisa muito interessante, né? Foi. No podcast, você tem aquele tempo de uso dos aplicativos. No podcast, não. No iPhone. É, no iPhone. Mas foi dito no podcast que você tem esse tempo de uso. Eu não sabia que tinha também pra Android. Tem. Porra, cara. E aí eu falei, pô. Aí o Beto até falou, pô, eu uso seis horas por dia o telefone. Eu falei, ele tá louco. Aí eu fui olhar o meu, eu uso cinco. Não, cinco. Cara, cinco horas por dia no telefone, cara. E aí eu olhei, óbvio, né? Na semana toda dá 40 horas. Eu falei, cara, 17 horas de WhatsApp. Aí é justo, é que é trabalho, né? Fica o tempo inteiro. E o segundo aplicativo que eu mais uso é o Instagram. Cara, eu falei, caralho, cara. Cara, cinco horas de Instagram, eu achei que eu nem ficasse nesse Instagram. É, você fica pouco mesmo. Cara, cinco horas de Instagram, você acha pouco? Imagina o Michel. Não, mas você, assim, às vezes você não... Eu te mando um negócio lá, os cortes do derivado pra você compartilhar, você demora dois dias pra aceitar. Então. E ainda assim é cinco horas. Eu tô curioso, Chegel, pra saber quantas horas você fica no Instagram por semana. Cara, eu fico bastante, mas é isso. Todos os cortes do derivado estão lá, os cortes falando de nada. A gente posta real, tem job, tem... É trabalho, trabalho. É trabalho, trabalho. É óbvio que tem a parte fútil, que você fica vendo as coisinhas lá. Mas, cara, as redes sociais, todas, Instagram, Twitter, TikTok, até o Facebook, me encaro muito com uma coisa que faz parte do ecossistema do Série Maníquos, que precisa de uma manutenção. É, verdade. E se eu não fizer, ninguém ia fazer, então eu faço. É verdade, não, tem que fazer mesmo. Mas faz parte do trabalho. Que nem o WhatsApp, pra mim, faz parte do trabalho. Claro. Agora, e o terceiro pra mim é o Gardenscape, que é esse que o Bubu ia... Eu ia expor. E aí o Bubu ia me expor. Mas, cara, Gardenscape é a minha paixão. É aquele momento. É teu vício. Eu vou falar pra você, é meu vício. E eu fico duas horas por semana, que não é tanto. É, não me parece muito. Cara, duas horas dividido por sete, cara, até mandei o print lá no nosso grupo ali. Cara, dá mais ou menos uma meia hora por dia. Não, o Bubu fica cinco vezes mais por semana jogando. Cara, não é menos, é 20 minutos por dia, cara. É só rave. Eu fico mais tempo cagando, né? Quer dizer, se fosse só enquanto eu vou no banheiro, cara, já daria tempo. Então, quer dizer, cara, é um negócio que... O Alê, o Alê, o banheiro, normalmente o banheiro é assim, você entra no banheirinho, senta e aproveita aquele momento. O Alê, ele tem o momento do desespero. Isso. Então, metade do tempo do banheiro é um momento de vai, 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 alivia ali, ai, ai, meu Deus, aliviou. Então, ele tem esse período que é desperdiçado, porque ele vai sempre no limite da... Na corrida, quase cagando as caras. Eu tenho que confessar isso, cara, eu não consigo nem pegar no celular, no banheiro. Não, o Alê hoje, cara. Eu entro nos 45 do segundo tempo. Eu vou, a gente... Eu aguento até o final. Eu não vou... Por que segura tanto assim? É porque eu não gosto de ficar sentado na privada. Eu sei que vocês gostam, né? Eu não vou expor os barulhos, os efeitos sonoros, todo o sound design do negócio, mas eu vou expor, assim, momentos antes do Michel chegar, né? Que a gente estava aqui, ele fez uma reunião e tal, não sei o que lá, tudo. E eu estava querendo fazer um xixizinho. Aí eu falei, puta, acho que eu vou fazer um xixizinho. Nessa, daí o Alê levantou. Ai, preciso do banheiro. Falei, calma, deixa eu fazer só um xixizinho. E é assim, ele nem olhou para trás para falar, cara, não dá. Ele foi andando... Cara, não dá! E entrou, fechou. Pum, 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 ai. Pum, pum. Então, assim, é isso. É a cor metada. É, metade do tempo, sound design, efeitos sonoros, e a outra metade. Aí ele acalmou, ele vai fazer aqueles... Aí eu saio... É, é verdade. Então, a hora realmente de jogar o Garden Escape não é a hora do banheiro. Meu Deus do céu. É aquele finalzinho de tarde, gostoso, que você pega, dá aquela deitada. Não, acho digníssimo. Esse tantinho de hora... Cara, 20, 25 minutos por dia, eu acho que está ok. Eu acho que está ok, cara. É um tempo para você... Agora, que nível que você está no Garden Escape? É, último. Que é o quê? 13.800. 13.000. O Ali está no nível 13.800 do Garden Escape. É, 13.800. Que, assim, entram 40 fases por semana. Como eu cheguei no último, então eu estou no último nível. Por isso que ele não joga mais. E, cara, eu gerencio muito bem o time todo ali, né? Então, realmente, é uma atividade que me deixa muito feliz. Tem mais a Aruvendis? Cara, o Aruvendis agora é The Flash. Se quiser puxar o The Flash, a gente já... Então, falaremos de The Flash agora. Nós vamos entrar no momento do The Flash com spoilers. Ah, é lógico. Spoilers! Caraca, que nervoso. Nossa, a lesão aí fez o teste do reto no spoiler do Flash. O teste da próxima. Está por causa do seguinte, né? Tem gente até hoje, depois de 350 programas derivados, ainda reclamam que a gente fala spoiler. Tudo tem spoiler. É spoiler desde a cagada até o The Flash. Compartilhe seu Flash Day. Você tirou um dia dedicado para curtir The Flash. Como eu falei no último derivado, o Bitenka, meu grande amigo Bitenka, ele já vem falando... Puxou o nosso tapete. Puxou. Desde o começo do ano, ele já falou. Sabe qual é o problema do Bitenka? Qual? Ele acha que ele é mais seu amigo que a gente. E aí você botou o Alê agora? Agora você botou o Alê no macinuca, Michel. Mas é difícil. O que você acha que você gosta mais dele que você gosta de... Posso falar uma coisa? Mas é difícil gostar mais de vocês, né? O Michel, cara, ele tem uma parada que ele é foda para essas coisas. Ele é um Zé Fofoquinha do capeta, velho. Não tem a fofoca. Não. Isso daí é uma manipulação de mercado. É, exatamente. Porque ele colocou o Alê numa bica de sinuca agora, que qualquer coisa... Bica de sinuca. Qualquer coisa que o Alê falar agora não vai dar certo. Ele falou. É mais difícil gostar de vocês. Ele falou. Isso. Já que eu peguei a bola para cá, eu quero falar antes do Bitenka. Porque assim, a gente conseguiu com o nosso amigo Renatinho para ir assistir... Ah, você não vai deixar o Alê falar? Não, não é que eu não vou falar. É que aconteceu antes do Bitenka. Aconteceu antes do Bitenka. Tá. A gente foi convidado pelo Renatinho. Mas isso aconteceu antes do Bitenka. Bitenka falou em janeiro. Ele é? Calma, filho da puta. Calma. Calma, Alê. Você ia ver na quinta com o Bitenka, não é isso? Não, mas o Bitenka virou para mim em janeiro e falou. Vocês podem assistir lá com o Bubu, com o Chechão, o filme que você quiser. Mas deflete e vai assistir comigo. Ele falou isso. Beleza, mano. Foda-se. Aí o Renatinho convidou e tal, não sei o que lá. Ele tinha comprado ingresso e tal, tudo certo. Aí eu falei para o Alêzinho. Liguei para ele, não me atendeu. Aí eu, no dia seguinte, ele chegou mais cedo que o Michel, eu falei, Alê, vamos fazer uma surpresa para o Michel? Ele, isso foi na terça, né? A gente grava na terça. Isso tudo aconteceu, tá? Então ela tá na cabeça só, né? Você sabe. Como assim não aconteceu? Não. Eu te liguei e você não me atendeu. Isso. Você chegou na terça e eu falei para você. Chegou na terça, eu cheguei falando que o Ian no Bitenka. Isso. Aí você achou que você ia falar isso para mim, mas não falou. Não, aí eu falei, vamos fazer uma surpresa para o Michel. Você falou que você ia falar para mim para fazer uma surpresa para o Michel. Ah, sim. Eu falei, pô, mas você não quer ir? Você não quer ir, Alê? Vamos lá, eu coloco teu nome, a gente consegue. A gente tem mais vício aí, além de TikTok. Não, se fuder, ele tá... Tá cozido. Tá manipulando também aqui. Isso já aconteceu, você tá no derivado passado, inclusive. É verdade. Ah, se fuder. Continua. Não, aí eu chamei ele e ele não topou ir ver com a gente. Isso. Não topou ir ver com a gente. Agora fala do seu Flash Day, finalmente. O meu Flash Day, cara, era aquele dia delícia. Almoço, The Flash e janta. Então você não ia trabalhar no meio da semana para ver The Flash. Inclusive foi muito engraçado, realmente. Porque a gente tava ali na empresa, tava na empresa, aí rolou ali, no momento ali, né? Que a gente tava ali na manhã, nas reuniões da manhã, né? O Eric falou. Muito, hein. Opa, e aí, podemos marcar uma reunião agora, três horas da tarde? Eu falei, não. Por quê? Porque eu vou se The Flash, cara. Ali não sabe da migué, né, cara? Pô, se não se fala isso na empresa. Cara, é meu sócio, cara. Eu vou mentir. Cara, eu tenho um compromisso, não posso. Ah, eu não consigo, cara. Isso não é mesmo, mas isso é verdade. É, Xerxel, ele te conhece faz 13 anos. Como é que eu vou, você sabe que eu não vou fazer isso? Mas é verdade, se tem um compromisso, não posso. É verdade, você não tá mentindo. Então, mas... Aí ele vai falar, a pergunta seguinte vai ser, mas que compromisso? Não te interessa. Não te interessa, cara. Assuntos pessoais. Aí eu vou tá lá. Pessoais é bom. Aí eu vou tá no Stories lá, eu com o Bittenka lá assistindo. Mas eles cobrem nos Stories. Cara, mas eu tive um plus, que eu ainda não contei pra vocês. Plus. Nesse Flash Day. Eu decidi, de última hora, buscar o Henrique na escola pra assistir com a gente. Olha só. Caraca, eu vi que a Lu tava... Você arrancou o menor da escola, saiu o cinema. Ele matou a aula? Não, a aula dele é de manhã, de tarde é o integral, né? Então são só as tarefas extras. Ah, tá. Você tirou ele da aula de xadrez? Isso, tirei da aula de, sei lá, yoga, essas coisas assim. Caralho, nem sabe o moleque. Aí ele pegou, eu liguei pra Lu, perguntei se podia passar pra pegar ele lá, eu falei que podia. Aí eu falei assim, liguei na escola, preparei. Cara, a felicidade do filho com o pai pegando na metade do dia. Porra. É maravilhoso. Mas não é só isso, né? Além de ser o paizão, a lesão, ele não vai ficar na escola, ainda vai no shopping em Vida Flash. Não. Vai no restaurante caro, aquele paladar apurado do menino Henrique. Pelo amor de Deus. Aí eu falei pra ele, eu falei, filho, ah, papai, não sei o que lá. Não, só de tá voltando pra casa, ele já ficou feliz. É. Aí entrou no carro, eu falei, filho, eu tenho duas notícias boas pra te dar. A gente vai assistir The Flash. Puta, já veio aquela puta comemoração. Aquela alegria. Eu falei, depois nós vamos jantar no japonês. Caraca, cara. Aí veio aquela puta, aquela felicidade. Aí, cara, nós fomos lá. Encontramos o Bitenka ali na, no, 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 caraca. No Copenhague. No cafezinho da... Eu ia achar. A gente tava falando no beco, né? No cafezinho da Copenhague. Fizemos aquela boquinha ali, pré-filme. No galeria? No galeria, lógico. No shopping galeria. Bateu um papo. E tem uma coisa que o Henrique adora, é conversa de adulto. Ah, é? Cara, o negócio dele, cara. Pô, você vê que o Bitenka já veio. E o Bitenka trata a criança como adulto. E aí, menor, qual é a boa? É isso, cara. E vai, a gente conversando as coisas, de trabalho, isso, aquilo. Pedindo a opinião do Henrique, o Henrique dando, sabe? Então, cara, é aquele negócio. Olha lá, assistimos o filme do The Flash. Pô, foi super gostoso o filme. Saímos e não fomos no japonês ali no Oguro, mas nós fomos no Maremonte. Mudamos de ideia. O que é Maremonte? O Maremonte é aquela mesma pizzaria que tem ali na Riviera. A gente não conseguiu ir enquanto a gente tava na praia semana passada, decidimos ir lá. Ok. Aí, pô, aqui vem aquelas pizzinhas, tipo, brotinho, grande, napolitana. Cara, uma delícia. O Henrique pediu uma de prosunto parma, brie e cogumelo. Olha o paladar dessa criança. Que invejável. A gente era, marguerita, franca do peri. É. Franca do peri. Cara, e é engraçado. Aí o Bittenka, daquele jeito, ele era, e aí, Henrique, o que você achou do filme? O Henrique respondeu assim, eu gostei do roteiro, mas achei o CGI fraco. Caraca. Caralho, o maluco é brabo. Dez anos de idade. E nerdinho. E nerdinho, cara. E assim, pô, aí a gente veio nessa discussão aí de alto nível, cara, sabe? Eu sei que é o seguinte, cara, o Henrique, depois a gente voltando pra casa, né? Demos carona pro Bittenka, voltando pra casa. Ele falou, cara, umas dez vezes. Foi um dos melhores dias da vida dele. Ele queria que o dia recomeçasse pra passar o dia de novo. Por ele seria o dia da marmota esse. O dia da marmota, cara. Ele falou, puta, que ele adorou as conversas, que ele, sabe, que ele adorou ter assistido o filme legendado, que ele conseguiu ler tudo. Foi o primeiro filme legendado que ele assistiu. Caraca. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida, tá? Que gostoso. Cara, vou falar pra você, cara. Foi sensacional. Foi espetacular, cara. É isso aí. Pô, mas ver o filho satisfeito assim deve ser muito gostoso. É muito bom. Muito bom, cara. Nossa, ele abraçou, beijou, depois eu chegava em casa, ele abraçou de novo, beijou, apertado, sabe? Ainda tive que fazer umas planilhas quando eu cheguei em casa, mas ele ia lá, beijava, cara, muito bom, cara. Pesão. Muito bom. Você sabe que o Bubu e eu, quando a gente foi assistir a pré-estreia, a Warner fechou todas as salas do JK. É. E lá tem aquele IMAX gigantesco, que a gente não gosta por causa da poltrona. Nossa. E tem as salas VIPs lá, tem a sala 4K, não sei o quê. O ingresso mais concorrido era pro IMAX. Todo mundo queria no IMAX. Bubu e eu chegamos cedo, a gente tava ali no check-in, a gente recebeu o nosso ingressinho pro IMAX. Só que a gente foi lá, trocou uma ideia e conseguiu trocar pra sala 4K. Nossa. Vazia, ninguém queria na 4K. E, velho, foi... Mal sabem eles. Foi muito melhor. Lógico. Mas uma coisa que eu não me lembrava da sala 4K, além de elas terem aquela imagem maravilhosa, aquela poltrona na sala VIP, o som é tão alto. É. É tão bom. Cara, foi a melhor coisa que a gente fez. É verdade. Foi a melhor coisa que a gente fez. Incrível. Já imaginou o desgosto da lesão, se eu chego lá e não dá pra trocar e tinha gassizinho no IMAX? Ia ser testemunha. Com aquela poltrona bosta, sem mola. Cara, puta que pariu. Sofrido, né? Contei pra Aline que a gente levou a almofada pra assistir Avatar 2. Ela não acredita. Vocês levaram a almofada pro shopping. A gente levou a almofada. Ficou perfeito. Se a gente tivesse conseguido assistir, seria lindo. Seria assim. Mas, porra, já imaginou toda vez que vai no cinema levar uma sacola de almofada? Inferno. Mas vamos lá. O filme em si, Alexandre Bonfada. Você que é o nosso grande amante de HQs. Esse foi um filme muito baseado no Flashpoint. Era pra ser, talvez, um reboot do universo da DC. O CEO da Warner Bros. Discovery no Planeta Erra, David Zaslav, falou... The Flash é o melhor filme de super-heróis que eu já vi na minha vida. Nossa! Mentiroso! James Gunn... Viu pouco o filme, né? James Gunn, CEO da DC Studios, disse... Esse é um dos melhores filmes que eu já vi no ano. É muito bom, muito incrível. O hype estava nas alturas. Michael Keaton. Batman dos Batmans, confirmado. Apareceu no trailer. Supergirl. No final das contas, o que você tira desse filme? Ele é bom, ele é ruim? Existe motivo para ele ter flopado tão fodidamente como ele flopou? Tá sendo um desastre pra Warner, pra DC? Cara, eu acho que as pessoas estão com birra pra DC. Porque não tem motivo nenhum pra esse filme ter flopado. Nenhum? Nenhum. Efeito visual merda, você... Não, cara, eu não tenho essa... Ao contrário do Henrique, eu não tenho essa sensibilidade de analisar efeitos visuais. O efeito visual ruim, ele é foda quando ele te tira do filme. Quando você nota. Então, no seu caso, isso não aconteceu. Não. Não aconteceu mesmo. Ó, perfeito. E assim, eu já sabia que ia ter efeito visual ruim. No trailer tava na cara, né? É, além do trailer, já tinha lido uns tweets. Ah, e efeito, sei lá, aparecendo um uniforme, saindo do anel, sabe? Eu já tinha pegado alguns spoilers de efeito especial ruim. Agora, o roteiro, cara, eu achei um filme muito mais... É muito menor do que eu imaginava. É, sim. É um filme pequeno, contido. É uma historinha no The Flash. É. Eles quiseram fazer um negócio grandioso com os mundos colidindo, com o multiverso. O final, tudo bem. É o final, tipo, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, né? Nossa, o filme inteiro, ele é pequeno no final, vira um negócio gigante que vai destruir o multiverso todo. E a mesma coisa aconteceu nesse filme. Mas, cara, quem lê o Flashpoint, nossa, é gigante. Ele pega, salva a mãe, volta, tá uma guerra insana da Atlântida contra a Temecira. Então, porra, um puta monte de coisa. Seria muito mais legal se fosse isso, hein? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, porque isso eu já li no quadrinho. O que aconteceu no The Flash, cara, é uma coisa pequenininha. É um filme divertido. É um filme despretensioso, descontraído. Gostei do Flash Boba Alegre lá. Ele mais jovem. Gostei do outro que teve que se tornar maduro muito antes do que ele deveria. Mas eu gostei de tudo nesse filme, cara. Não, gostou de tudo. Gostei. Ah, gostou de tudo. Gostei de tudo. Você sabe que uma das minhas piadas favoritas, uma coisa simples, é quando o Flash é mais jovem, eles estão lá na nave indo pra enfrentar o exército do Zod. Nossa, você também. Ele olha pro outro Flash e tá com a masca torta assim. Cara, aquilo foi tão bom. Eu e o Michel, a gente se olhou e cagou de dar risada. Faz a armadura com a armadura do Batman. Bobozinho, você que tem o olhar mais apurado, você é um cineasta, uma pessoa que trabalha com captura de imagem. O efeito visual merda foi um problema pra você? Te tirou do filme? O filme também, igual a Lisão, não comprometeu a sua experiência cinematográfica. Cara, você sabe, esse filme me lembrou, não tem nada a ver, mas me lembrou o Guerra Mundial Z, World War Z, porque o filme começa ali com o Brad Pitt, a família dele, fazendo ali um sandubinha de manhã, pega Trânsito Nova York e de repente o filme começa. Isso foi tipo 30 segundos do filme. O filme começa numa velocidade tão frenética e eu vi que Flash teve isso. Começou ali a historinha de repente, cara. Cinco, dez minutos de filme, eu olhei pro Michel e falei, caralho, velho, que tesão de filme. Olha como tá rápido, tudo tá acontecendo. Quando mostrou o Flash ganhando ali, não ganhando poder, mas ele pegando ali o poder da velocidade. A gente tem aquela conversa inicial do café, da coisa ali preparando, que não tá a pessoa que tá acostumada a fazer, a energia dele tá ficando fraquinha. De repente tem todas as emergências acontecendo e quando ele desperta ali e sai correndo, cara, aquilo é bom demais, cara. E dali pra frente, eu gostei muito. A parte visual tá muito ruim, mas muito ruim. Mas... Você acha que tá muito ruim? Mas muito ruim. Eu falei, isso eu também, falei pro Michel, eu falei, cara, o filme é muito bom e eu acho que isso não deveria tá fazendo com que ele fosse tão ruim... Semara que nem Henrique aqui no lugar do Alesão, no Derivado Cristo, tá? Não, o CGI tá péssimo a ler. Mas assim, o filme é tão divertido, ele entrega tanto o que ele se propõe a entregar, que eu acho que dá pra passar pano pro CGI. Tipo, não é isso que importa no filme. Porque o filme não... Ele não quer ter essa seriedade do CGI e tudo mais. E incomoda. Mas ele não atrapalha a história. Porque é isso, é um filme que é engraçado. Não é um filme tipo, cara, o universo da Marvel. Nossa, os Avengers agora estão se encontrando pra matar o Thanos. Não tem esse peso, filme. O peso foi criado com todo o hype que foi criado pelo filme. Tipo, cara, esse filme vai ser o turning point do negócio. A partir daí, a gente vai ter um outro... E eu, sinceramente, senti só que o filme acaba como a Marvel fez. Vai, vamos falar assim, tipo... Agora, se você tem um multiverso, você pode fazer o que você quiser. Né? Isso. Ah, ele vai lá, muda o palito de dente do lugar. Puta, agora não é mais o George Clooney. É o John Wick e é o Batman. Ah, ele muda agora a bolinha de gude que ia cair em cima do chapéu do pedreiro. Puta, agora virou a Rainha Elizabeth. Sabe, tipo, então assim, puta, qualquer coisa que ele mexer pode acontecer. A gente é multiverso, multiverso virou festa na floresta. É, a explicação do macarrão do Michael Keaton, cabeludo... Ficou bom, né? Não, foi muito... Não, é muito conveniente. Conveniente, lógico. O negócio é o seguinte, porque quando você pensa em Efeito Borboleta, o grande filme do Ashton Kutcher... Sim, maravilhoso. É assim, você mexe numa coisinha e o efeito do bater na asa da borboleta... É isso, tem que estar relacionado com a coisa que você fez. Agora, a explicação do Michael Keaton é isso. Ele mexeu na morte da mãe dele e mudou Krypton. Quer dizer, não tem nada a ver. Caralho, mano, porra! De que tem a ver Krypton? Quer dizer, morreu o Kalel e sobrou a cara porque ele salvou a mãe dele na Terra. Quer dizer, não é isso. Não é isso, ele criou outro branch. É, outra alga. Criou outro branch, já já. Mas não tem a mesma. No filme, Efeito Borboleta é muito claro. Os eventos que modificaram tem a ver com o que ele fez ali. Pelo menos tem alguma lógica. Mas o Bat me explicou certinho ali. Meu, você mexeu alguma coisinha, foda-se. Vai mudar tudo mesmo e acabou. Mas, cara, eles trouxeram muitas referências de De Volta ao Futuro, né? E De Volta ao Futuro tem um pouco disso, assim. Tipo, puta, se eu mexer... É, agora... Cara, essa é a melhor cena do filme. A cena que chega lá no apartamento e tá discutindo os filmes, Eric Stokes e De Volta ao Futuro, o outro que pega... Cara, tem a tatuagem na perna do cara com aquela cuecona lá. É muito bom, cara. É tão boa essa cena, cara. Então, é isso. Daí pra frente o filme me ganhou de vez. Eu acho que o filme é sobre, né? É um filme pra ser engraçado, velho. A hora que o Flash da nossa realidade perde os poderes dele... Da nossa realidade. É, ele perde os poderes dele e ele sai correndo no museu ali naquele... Museu não, é naquele lugar que eles estão. Cara, ele tá sem velocidade, ele só tá bananão. Parece o Jim Carrey, né? É, cara, é muito bom, velho. Tipo, esse filme, ele tem isso. Ele tem vários momentos muito bons, cara. E tem vários momentos muito violentos. Quando você imaginou que você ia ver o Batman morrer três vezes seguidas, cara. Quando você imaginou que você ia ver a Supergirl morrer daquele jeito toda vez e não importasse o que ele fizesse, eles iam morrer. Então, assim, ele tem grandes coisas legais. Eu acho que pela fase que a gente tá vendo de filmes de heróis e tudo, salvo o Guardiões 3, esse é um dos melhores filmes que a gente viu nos últimos tempos de herói. A gente tem Guardiões 3 e tem Flash. São esses dois filmes que você tem que ver. E Aranha e Verso. E Aranha e Verso. É, Aranha e Verso. E três filmes desse ano ainda, cara. É, três filmes desse ano. Então, nós estamos num momento muito bom. Quer ver? É uma cena que, com certeza, vocês vão achar que o CGI foi horroroso. Mas a cena foi muito irada, cara. É quando eles estão fugindo da prisão lá da Rússia, sei lá de onde, e ainda tem a cara pela primeira vez no espaço. Numa, porra, numa cena ali de uma alusão ao reino da manhã, que ela tá ali em cima, linda, de camisola ali. Cara, eu achei irado demais aquilo. Não, foi legal. Essa cena foi boa. Porra, a hora que ela aparece ali arrebentando com todo mundo, cara, mas é muito foda, cara. A cena, a pior cena desse filme é a dos nenéns caindo. Não. Eu acho que essa cena é muito linda. Ah, eu gostei pra caramba dessa cena. Tudo que tem em volta da cronosfera é pior. Mas a cronosfera, pelo menos, ele tá num lugar lúdico ali. Ele tá num lugar que tá tudo acontecendo em volta. Então, ali, pelo menos... Você sabe que... Ali tá projetado, sabe, Michel? Ali dá pra gente fingir que tá ruim, mas tudo bem. Ali que é grotesco. Agora, os nenéns caindo é pra ser neném caindo. Os nenéns são borrachudos. Sem agentes mites, sabe? É o mesmo nível. Isso, então. Aí, isso que eu falei pro Michel. Cara, tá muito Matrix quando tem lá os mil Smith lá. Porque o filme... Porra, é 2023 que a gente tá, entendeu? Quando que foi esse Matrix 3 aí, 2, sei lá? Foi, porra, 20 anos atrás. É inaceitável. A gente tem níveis de efeitos visuais piores de uma década atrás. É inaceitável. A cena do Batman seguinte é irada demais da ponte, cara. Tá louco. Não, mas assim, tudo que enroga o Michael Keaton é muito bom. Não, não. Não, do Affleck. Ah. A primeira cena, ele entra na ponte. Ele não é pra caralho. Ah, eu gostei. A do Batman. Ele sendo arrastado ali pela cordinha na ponte é horroroso. Não, cara. O Michael Keaton, ali, eu acho que ele entregou tudo que a gente quer de um Batman. Mas as cenas são borrachudas. É bem videogame, é bem... Na hora que chega a Mulher Maravilha, tá louco. Lindo, lindo. Isso é bom demais, cara. Isso aí, cara. Coitada, Gal Gadot, né, cara? Gal Gadot fez participação em Shazam 2, fez participação em Flash e o Mulher Maravilha 3 está oficialmente cancelado. É. É. Mas você vê, o macarrão do Batman diz que ela pode continuar. Pois é. É muita conveniência, né? Sim. O Batman pode mudar, outros não. Não, mas a verdade, esse universo vai ser oficialmente enterrado depois do Aquaman 2. Isso. Acabou. Esse flop do Flash, ele é catastrófico pra qualquer possibilidade de eles continuarem com esses personagens. Eu acho que havia interesse, havia planos de manter essa Miller na parada. Ele foi muito elogiado, muito aclamado, mesmo com todas as tretas, todas as cagadas, todas as merdas que ele fez nos bastidores, assim, no filme, assim, o que ele fez de crime, o cara cometeu crimes, o que ele fez de absurdos nesse intervalo, até esse filme sair nos últimos dois anos, é insano. É. É, assim, não sei se existe outro artista no planeta Terra que teria sobrevivido, a carreira teria sobrevivido depois de tudo que ele fez. E passaram um pano fodido, abafaram, conseguiram, não trocaram, sabe, porque eu acho que eles acreditavam que esse seria um filme de um bilhão de dólares, que esse seria um personagem, um ator pra se manter no universo do James Gunn. Não tenho dúvida, acabou, esse flop enterrou o Flash. O Zack Snyder verso acaba com o Aquaman. É, ele enterrou... E o Aquaman é engraçado, que é um filme em continuação do outro Aquaman, né, num universo que não existe mais, que acabou de morrer. Aquela linha contínua não existe mais. Não, existe. Em algum lugar, né, no passado. Só mudou o Batman. Só o George Clooney agora. Mas você acha que esse filme do Aquaman é com o Batman do George Clooney? Não, não é lógico que não. Não, claro que não. Então, cara, porra, é um ponto de uma azul, um negócio zoado pra caramba, né, cara? Ficou um negócio meio complexo. Mas assim, o que eu ia te falar é o seguinte, o problema dos efeitos visuais é migué de diretor. O diretor veio a público, eu dei uma entrevista falando que os efeitos borrachudos foram propositais pra gente entender, principalmente na cronosfera, que ali é um lugar onde está deformado, é o que você falou, está deformado, está devagar, então faz sentido, eu acho isso zoado. Não, cara, se fosse só nessa cronosfera, eu engoliria isso. Eu falaria, ah, tá bom, mas não é. É, porque é o que eu estou falando, a cena dos bebês eram pra ser bebês reais caindo, o cachorro, o cachorro é pra ser engraçado, tudo bem, mas os bebês, o micro-ondas, coloca dentro, ele come. Porra, trouxeram também referência de X-Men, a X-Men já fez essa cena que o carinha lá que está correndo pra cacete, está tudo em câmera lenta, ele muda e tal. Essa cena do X-Men lá do Mercury é melhor. E quantos anos atrás? É, também. Isso é foda, cara. Tem cena de velocista em Eternos que é melhor. É. Agora, o que é impressionante, então vamos falar dessa bilheteria aí, é o flop mesmo, cara. Eu acho que... Não, é desastroso. Menos que Shazam, né? Menos que Adão Negro. Cara, Shazam não, né? Foi menos que Adão Negro e menos que o que você falou agora. Não, não, Homem-Formiga não. Eternos. Eternos. É. Cara, isso daí realmente é desastroso, mas, por outro lado, é uma carta branca pra rebutar mesmo. Esquece tudo e vamos começar do zero essa porra agora. O Besouro Azul está garantido no universo do James Gunn. Ele falou isso. Cara, o Besouro Azul... Eu assim, sério, façam esse exercício que eu vou propor pra vocês. Assiste o trailer de The Flash e olha... Que é aquela foto do Instagram, né? Você coloca aquela tua fotinho no Instagram porque você acha que você tá bacana. Então, o trailer é o que você acha que tá bacana. Então, olha o trailer de The Flash, que eles acham que eram as cenas mais legais de estarem ali, de finalização, de tudo. E compara com o Besouro Azul. Cara, o Besouro Azul é vexaminoso o trailer de acabamento, cara. Imagina o filme todo. Cara, esse filme do Besouro Azul, ele pode surpreender. Exatamente, a gente já tá com a expectativa mais baixa. É. Ele pode ser um filme com boas cenas de ação, com boas lutas, boas sequências. Podem finalizar melhor os efeitos visuais até o de lançamento. Eu acho que ele... Eu também não tava botando muita fé, não. É. Mas agora que ele foi confirmar no James Gunn, ele falou, cara, beleza. Aqui precisa ter um carinho melhor. Eu não confio mais nessa galera, Michel. Não, o James Gunn a gente confia. Não, a gente confia. Mas eles estavam falando que Flash ia ser o filme mais foda do mundo. É, é bom pra caralho. Mas não é essa expectativa que eles fizeram, não. Eu acho que o grande lance do Flash é que ele é muito competente, tanto no lado do humor, como no lado do drama. Principalmente por causa do talento do Asra Miller. Eu acho que ele conseguiu fazer piadas muito boas, entregou, assim... Eu acho exagerado um terceiro ângulo, que é o ângulo do paspalhão. Do cara que não consegue pedir o café porque a mina não tá lá, e ele não consegue falar com a imprensa no final e falar de espaguete, nada a ver com nada. Sabe, esse lado meio paspalhão dele eu acho zoado. Porque pouco tempo atrás ele tava super coerente, super sabendo o que tem que fazer. Precisamos só babar, precisamos só super grão, não sei o quê. O cara tinha um plano, ele era ultra, ultra inteligente... Não, o cara é sociofóbico, né, a gente... Mas, porra, não sei, né? Eu acho um pouco chato, mas beleza. Só que quando ele tá ali no final, despedindo da mãe dele, e tá tudo slow motion, ele tá chorando, e a mãe dele não sabe quem é ele... Porra, o cara é emocionante pra caralho. Aquilo é bonito pra caralho, as piadas funcionam bem. Mas não tem o que dizer, cara. Michael Keaton, cara, foi o diferencial desse filme. Foi. Eu não sei o que teria... E Michael Shannon, né? Não, a gente nem tava no filme, botaram o cara dele num capacete 3D lá, ficou uma bosta. Adorei ver, cara. Os ódios foram horríveis. Mas o Michael Keaton foi especial. O Batman dele tava badass. Aqueles movimentos, aquela porradaria lá na prisão russa é muito legal. Ele voando, ele planando, ele salvando, fazendo cálculo, ele pega a trena pra medir ali a bomba pra dar impulso. Sabe, coisinha simples assim. O sacrifício dele é muito, muito incrível. Aí as homenagens. O que você achou das homenagens? Olha que cagada, lesão. A gente tava sentado, faltava 30 segundos pra começar a sessão. Eu tava ali no Twitter, na minha timeline, esperando o tempo passar. Cara, apareceu o print. Do Nicolas Cage. Do Nicolas Cage. Puta que pariu. De uma pessoa que eu não sigo. Um retweet de uma pessoa que eu não sigo. Filha da puta do Elon Musk me deu a merda do spoiler, faltando 30 segundos pra começar o filme. Por que você não usa o Twitter só na aba seguindo? Não, porque às vezes eu gosto de ver coisas de gente que eu não tô seguindo. Eu gosto disso. Eu só vou na aba seguindo. Cara, mas é muito arregado. A gente tava sentado no cinema, faltava 30 minutos pra começar. Eu não sabia que ia ter esse quêmio do Nicolas Cage. E eu vejo o print dele lá. Nossa, eu... A hora que ele... Eu não sabia. Eu também não sabia. A hora que ele aparece, eu falei, caralho! Porra! Foi muito legal. Mas o Christopher Reeves foi mais emocionante. Adam West e tal. Nossa, você sabia do Christopher Reeves? Também não. Também não, cara. Foi muito foda, cara. Muito foda. Foi muito foda, cara. É, esse é o apelo da nostalgia. Eu acho que todo mundo tá entendendo que faz sentido. E eu acho que também, outro problema do Flash, por que ele tá flopado, é porque o filme tá em todo entregue nos trailers. Quando você assiste o filme, você vê que tem um mistério ali pra Supergirl. Eles tão indo resgatar o Superman. Não era pra gente saber que a Supergirl tá vendo esse filme. O marketing decidiu estragar o roteiro e a decisão do diretor colocou pra divulgar o filme, pra ver se atraia mais gente. Imagina se o Homem-Aranha tivesse feito isso. Botasse o Maguire e o Andrew Garfield nos trailers. Você nem sabia se ele tinha até mesmo. Aquilo era uma surpresa pra você ver nos filmes. Então eles estragaram essa surpresa da Supergirl, sabe? Que eu acho que faz diferença. A gente não tem mais o que falar do filme. O boca a boca foi morto por causa do marketing. A gente não tem... Cara, você precisa ver The Flash, tem uma surpresa forte. Não tem surpresa. Tem o Christopher Reeves. É horrível. É horrível. É bosta. Mas tudo foi entregue no trailer. É, o plot twist extremamente telegrafado, né? De quem que tirou ele da zona aceleração. Ah, sim. Isso eu falei, Bubu. É ele mesmo do futuro. Agora, você sabe que eu achei que eles iam ser mais pesados, ainda mais trágicos. E o próprio Barry ter sido culpado pela morte da mãe. A gente não vê quem mata a mãe. Eu falei, puta, será que ele vai lá tentar conversar com ela e ela morre sem querer? Toma um susto. Eu falei, caralho, só falta ele ser culpado pela própria morte da mãe. Nossa, caralho. Mas o diretor falou quem matou a mãe. Quem matou a mãe? Ah, é? Flash Reverso. É o Flash Reverso. Mas você não assistiu a série The Flash? Assisti a série The Flash. Então, na segunda temporada, eu já morro. Eu sei, mas eu achei que o filme ia ser diferente. Ah, tá. Aí eles guardam... Então, tá vendo? Flash Reverso seria um suposto vilão do próximo filme. Não vai ter o próximo filme. Não vai ter. Já esqueça, pô. Já era. Já era. E é uma pena, porque... Tinha tanto potencial. Sim. É um filme com... Você vê que houve um carinho. A gente entende por que a Warner fez questão de não engavetar esse filme. Mesmo com tanta polêmica. Ele tinha muita surpresinha. Tinha muita nostalgia. Tinha coisa muito boa ali, sabe? E os efeitos especiais estarem tão ruins, também pode ser porque teve muito picote. Teve refilmagem. Teve um monte de gravação. Teve um monte de coisa esquisita. A pós-produção deve ter sido um caos. Esse filme foi um inferno pra sair do papel. Eles trocaram de diretor acho que seis vezes, cara. Tá louco. Não existe filme pior pra ter feito um planeta Terra que esse filme do Flash. Foi horrível. Ah, cara. Mas eu fico triste com o Flávio. Mas eu, mesmo assim, é um bom filme. É excelente. Eu concordo. É excelente. Sua nota, Alexandre Bonfá. Vou logo. Eu vou dar nota 8.8. 8.88. Você tinha dado 82 o chute, não era? Você achou que você ia dar? Ah, acho que ela é... Não, eu acho que... 87. Acho que é 87. Ah, cara, olha só. 88. Boa. Tá coerente. Tô coerente. E você, Bobuzinho? Eu vou seguir, Alê. Vou em 88 também. Não é um filme 90 porque é os efeitos visuais. Mas eu gostei demais. Ó, uma coisa que aconteceu quando a gente saiu do filme, que é uma coisa espontânea. Não é porque a galera tava ali no evento da Warner. Todo mundo rindo. Feliz. Você vê que todo mundo tava feliz. Tava uma energia autoastral. E eu saí com a mesma energia e falei, porra, Michel. Hoje eu vi duas vezes. É isso, cara. Você falou, meu. Esse filme, ele entrega o que ele se propõe, cara. Um filme maço. Nota 88. Minha nota é 80. Cara. 80 é bem baixo. Não, a média ficou em quanto? A média ficou em 81.666. Tá bom, tá justíssimo. Antes de a gente entrar aqui na pauta do Black Mirror, que eu sei que vocês estão curiosos pra saber o que achamos desses cinco novos episódios da sexta temporada, a gente assistiu dois trailers interessantes essa semana. Primeiro teve o aguardado trailer da live-action de One Piece, que é um dos animes, um dos mangás mais populares do planeta Terra. Yeah, baby! É. É o mais. E o elenco estava lá no Tudum, apresentaram o trailer. E nós também assistimos o aguardado trailer de Kraven, o Caçador. Um dos maiores antagonistas do Homem-Aranha vai ganhar o seu filme solo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Tangerina, nosso querido, Tangerina é o protagonista. Gostoso homem. Tangerina? É, do trem-bala lá, do Brad Pitt. É verdade. Aidan Taylor. Isso. Vamos começar com One Piece. Lesão, você está familiarizado com One Piece? Seu filho gosta de One Piece? Se você for lá em casa e entrar no quarto do Henrique, você vai ver pôsteres de One Piece para todos os lados. Todo quarto dele, cama, figurinha, action figure de One Piece. Se você pegar o armário dele, a metade das roupas dele é de One Piece. Caralho. Cara, a gente entra no carro, ele conta histórias das ilhas de One Piece. E eu já assisti com ele as duas primeiras temporadas de One Piece. Cara, então realmente... Porra, que orgulho. Lesão Otaku. Otaku, cara. E eu gostei muito do que eu vi, tá? Eu gostaria de continuar vendo. Só que ele pulou na minha frente, assistiu, já viu tudo que tem na Netflix, já viu tudo que tem no Crunchyroll. São tipo 7 mil episódios, né? É, acho que... O mangá já está no número mil e não sei o quê. É ridículo. Nossa, é impossível, né? Cara, é muito... Acho que o anime também já passou no número mil, mil episódios. Cara, é gigante, cara. É um investimento para a vida toda, se você quiser assistir One Piece. Cara, e assistindo esse trailer, realmente ele conta... E os primeiros episódios que eu assisti, mostra ali o Luffy, mostra ele encontrando o Zoro que está preso, é exatamente daquele jeito, que é o espadachim. Eu achei super zoado. No começo eu não entendia bem como é que funcionava o mundo, parecia ser um outro mundo, né? Mas não, é o mundo real, né? Não sei se é... Acho que é no futuro, né? Ah, é? Alguma coisa assim. É, não. Tanto que o Luffy... Sabe qual que é a nacionalidade no mundo real? Do Luffy? Ah. Brasileiro. Mas por que ele tem o bracinho esticado lá? Porque eles comem uma frutinha que dá poderes. E ele comeu a frutinha que estica o braço dele. Ok. Eu nunca aprendi a falar o nome da frutinha lá. Cara, e eu vi... Eu gostei, engraçado, eu gostei mais do trailer de One Piece do que o Henrique. Ah, isso que eu ia perguntar. O Henrique como fã, ele viu o trailer do live action e falou o quê? Cara, ele vai... CGI fraco. CGI fraco. Mas como ele é muito apegado aos personagens, né? Ao anime, acho que ele olhou e falou assim, ah, eu gostei de alguns personagens, outros nem tanto. É, não me deu empolgação. Eu achei que... Achei... Ruizinho. O que você achou? Eu achei... Infantil? Eu achei... Não, infantil tem que ser. É uma série pra criança. Mas eu achei... Talvez o Lenko não fosse muito bom. Talvez a... O visual não tá muito bom. Eu não gostei muito não também. Cara, eu gostei. Fiquei com o pé atrás pra caramba. Eu gostei. Eu gostei num momento bom de assistir coisas. Porque, cara... Eu gostei do bração deles. O que eu amo é Avatar. O The Last Airbender. Eu assisti todos os episódios da animação. E lá na Notodon eles revelaram os primeiros visuais do live action também. E esse eu tô empolgado. O One Piece eu não tenho tanto apego. E o One Piece vai estrear agora em junho. Já é agora em junho? É, não sei se é junho ou julho. Sei lá. Acho que não. Acho que junho não. Junho, julho. É bem... Logo menos aí. Está por lançar. O que você achou do trailer de One Piece? Não vi. Legal. Ok. Aí a gente assistiu o trailer... O Craven eu tava empolgado. Tá. Esse eu tava feliz. O que você achou? Porra, eu fiquei muito empolgado. Eu não acredito. Claramente vai ser uma bosta. Claramente, assim. Não tem por que ter expectativa. Vai ser uma bosta. Caralho, cara. Então quer dizer que eu tô realmente num momento... Do mesmo estúdio de Venom, do mesmo de Morbius, vem aí Craven, você tá empolgado. Eu tô empolgado. Vem aí, Craven. Estou empolgado. A diferença do Craven pro Morbius e pro Venom é porque vai ser um filme pra maior de 18 anos. Vai ser violento. Parece sim. Não, tá garantido. Vai ser violento. É, teve uma mudança aí na origem, né? Porque ele já era um caçador nos quadrinhos. Aí ele vai lá, encontra uma poçãozinha, toma uma poçãozinha e ganha poderes. Eu achei meio zoado o lance do moleque caçador, o filho fracote de um caçador. Caiu um sanguinho na boca dele. Não é nem na boca, é na ferida. É na ferida, sei lá. Cara, e aí ele se tornar, ter poderes especiais por causa disso. Cara, eu... Mas eu achei que o ator combinou. Eu achei que não combinaria. Eu acho que a escalação tá boa. Mas eu acho que ele tá no nível canalhão de Venom, assim, sabe? Você não gosta de Venom? Ninguém gosta de Venom, Alê. Porra, eu adorei o Venom. O filme 1, eu adorei. Isso não faz o menor sentido. O filme 2, eu não gostei. Você tá parecendo o Michel falando de Velozes e Furiosos, cara. Tá louco. Caralho, cara. Você assiste o Morbius? E eu não achei ruim também. Pelo amor de Deus, Alê. Leave me alone! Você não gosta de Venom? Não achei ruim também. É desastroso, até nebroso. É ridículo, né? Você assistiu o Morbius? É escroto assistir. Cara, não é ruim assim. É escroto. Não, apenas um pouquinho, gente. Pelo amor de Deus. Não, não. Você sabe, mas o trailer do Craven, ele é muito genérico. Ele parece um trailer do Black Panther. Sabe? Ele pulando, batendo, não sei o que. É mais um time. É americão. Pô, e você não gostou do Rino aparecer no final? É, apareceu. Tive a mãozinha morfando. Isso, mas só de saber que vai ter, vai ser legal, cara. Cara, eu não sei. Eu tô com meio preguiça desses anti-heróis que eles ficam criando. Porra, é vilão essa caralha. É vilão, lógico que é. Ah, mas ele também é anti-herói. Porque ele tá batendo nos caras, nos mercenários do pai dele. Então ele tá salvando a floresta dos mercenários mauzinhos. Se deu o filme pra ele é porque é anti-herói. É isso aí. Isso aí é foda. Agora, o que você acha que vai ter na cena pros créditos? Você acha que vai ter Tomaguire, Venom ou Morbius? Um dos três vai estar. Tomaguire... Ah, eu dou... Tomaguire não, desculpa. Tom Holland. Tom Holland, é. Tom Holland, lógico. Venom. Acho que não, hein. Acho que Venom. Venom? Venom. Não, é assim, eles estão fazendo esses filmes pra juntar o cesteto sinistro. Sim. Então, talvez, sabe quem tenha? O Batman lá, o Batman, o Duende, o Abutre. Abutre. O Michael Keaton. Ah, coi. Talvez tenha o Michael Keaton. Vai ser o Venom no bar tomando breja lá, olhando o acontecimento lá que aconteceu. Não, eu apostaria no Michael Keaton. Já que tem que apostar, eu aposto no Michael Keaton. Que vai ser o cabeça aí desse grupo. Ou o Duende Verde. Caralho, que legal. Boa, legal. Já temos o novo Duende Verde, não? É, ele apareceu lá no filme dos Aranhas lá, né? Não, é o Duende Verde do Tomagora. É o mesmo Duende Verde, não temos. Aquele é bom. É, muito bom. É, zero empolgação pros dois, tanto o One Piece como o Kraven. Caraca. E eu amo, amo o Homem-Aranha, os quadrinhos que eu mais lia na minha vida. Eu tava empolgado com esse, mas não... Eu tô muito empolgado com o Kraven e tô torcendo pra que o One Piece seja bom. Boa, legal. Excelente. E, Bubu, cagou pra tudo? Caguei pra tudo. Eu concordo com você, Michel Aroque. Ah, tá. É isso. O Kraven se assistiu. É, o Kraven a gente assistiu junto, né? Mas é isso. Zero empolgado. Zero empolgação. Vamos lá, Black Mirror! Vamos retomar uma tradição aqui do DerivadoCast de fazer uma análise episódio por episódio de Black Mirror. Olha só, até o terceiro episódio. Muito bem. Então, spoiler! Spoiler! Cinco episódios da sexta temporada de Black Mirror. A lesão... Só quero te corrigir. Dois episódios de Black Mirror e três episódios de Contos da Cripta, que nós tivemos uma série quebrada em duas, né? Ou Twilight Zone, sei lá. Eu acho que o 4 e o 5 é mais... Eu ainda considero o 3 um bom Black Mirror. O 3 é... O 1 e o 3 são Black Mirror. O 2 também. O 2, o 4 e o 5 são... Não, qual que é? Onde você vê tecnologia no 2? Cara, então... A tecnologia é o streaming. É meio que os caras fazendo aquele negócio de você se apropriar de uma história real pra colocar no streaming, pra gerar entretenimento. Você pegar, sabe? A tragédia real e transformar aquilo em circo. Que é o que a Netflix faz. Então eu achei legal. Ele tem uma metalinguagem... Assim, o primeiro episódio, ele é o puro sumo da metalinguagem. É. O primeiro é... Supra sumo. Vamos falar do primeiro, então, né? Supra sumo. Vamos falar... O primeiro... John Isoffel. O primeiro é tão bom que parece o episódio de Rick and Morty. Concordo. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, caralho, cara. É uma loucura tão grande. Primeiro, a tecnologia que a Netflix... Como é que é? Strawberry. Streamberry. Streamberry. A Streamberry bolou. Strawberry. Streamberry bolou de usar os seus devices pra capturar a sua vida e transformar em tempo real numa série. É. Cara, é... Pô, isso é muito... Isso é muito Black Mirror, né? É muito Black Mirror. Beleza. Isso é muito Black Mirror. E você colocou lá no I Agree, né? Nos seus negócios, que concorda que ela pode fazer isso e pronto. Ninguém lê nenhum termo de uso de nenhum aplicativo. Verdade. Isso eu sei. Ninguém lê. Porque se você usar uma métrica de ver quem tá rolando o PDF, ninguém rola. Vai lá, lê e acabou. Isso fica a dica pra quem quiser desenvolver um aplicativo. Pode escrever o que você quiser. Pera de alma do seu primogênito que a galera assina. Ah, na boa. Sem problema nenhum. E aí, quando... Eu achei que o grande trunfo desse episódio é você chegar no final e descobrir que você tava vendo uma história de uma das camadas intermediárias. e não a última, cara. Porra. A hora que veio isso, eu falei, caralho, cara, quanto tempo que eu não vi um episódio de Black Mirror que não dava esse clique e falar, ahá, porra, é isso, Black Mirror. Você voltou pra mim. Quando o Michael Serra começa a dar letra, é muito bom, cara. É muito bom. Você é Anne Murphy, Sheets Creek, caralho. Não, não. Porra. Caraca, isso é muito bom. E a gente vê a Anne Murphy ali e fala, caralho, será que não existe Anne Murphy nesse mundo, né? Mas, Bubu, você acha que esse primeiro episódio, ele é uma autocrítica, ele é uma hipocrisia, ele é uma grande pataquada, não é nada, o que você vê? Porque, assim, obviamente, é uma piada sobre a forma genérica como muitas vezes conteúdos são criados num supercomputador quântico, não existe criatividade, não existe carinho, tá lá jogado, tá lá jogado e vai sucesso. E mais uma coisa, né? E você tem um algoritmo que diz o que as pessoas mais se engajam. E isso que é muito foda, ah, por que não... Positivo. É Shexel, Shexel é delícia, Shexel é lindo. Não, por que Shexel é terrível? Não, por que as pessoas se engajam com a tragédia, com a grosseria, com o quão horrível são as pessoas. Você enxerga esse escape aí. Cara, eu achei o primeiro e o segundo episódio meio brega essa autocrítica Netflix. Achei um pouco brega. Sabe quando você assiste e dá um pouquinho de vergonha? Mas é autocrítica ou hipocrisia? Eu acho que é os dois, assim, tipo, olha como nós somos altruístas em fazer uma série nos metendo pau na gente mesmo, mostrando como a gente nua e crua. Não sei, cara, não me convenceu. Não foi uma coisa que eu assisti e falei, nossa, que ousada Netflix e tal. Então, pra mim, eu gostei, eu só vi três episódios, eu gostei dos três, mas pra mim Black Mirror já foi muito melhor. Calma não, vamos no primeiro, estamos analisando o primeiro episódio. Ah, o primeiro episódio é legal. Pra mim é o melhor do cinco. Pra mim o melhor é o terceiro. Eu gostei mais do terceiro, o terceiro é mais trágico. Eu sei, vamos no primeiro, mas vocês estão falando que vocês gostaram mais. Não foi eu que mais gostei o primeiro. Gostei muito do segundo e do terceiro. Mas é isso, cara, tipo, eu me lembro muito do episódio do ovinho, do episódio da tua mente dentro do computador, do episódio do date, que existe aquela simulação pra você achar a pessoa perfeita. Eu acho que Black Mirror teve muitos episódios muito mais geniais do que essa temporada nos trouxe até agora. Então, mas esse primeiro episódio, Jones Alpha, pra mim ele tá dentro dessa genialidade. Eu concordo. Não, é legal, mas... O episódio acabou, eu falei, caralho, isso é muito bom. Não, esse aí, eu falei, caralho, tanto que ele passou voando, né, acabou, o episódio tem mais de uma hora, o episódio é longo, né. Não, acho que não tem mais de uma hora. Tem, tem uma hora. É, tem mais de uma hora. Eu falei, caraca, cara, puta ideia sensacional o que aconteceu. Eu falei, pô, fazia tempo que eu não vi o negócio desse. É legal você falar de Rick and Morty, eu pensei a mesma coisa também, nas metalinguagens. Você lembra aquele episódio de Rick and Morty, que eles estão criando um roteiro pra fazer uma série pra Netflix? Eu lembrei muito desse episódio. Então, cara, eu gostei muito, muito desse episódio. E no final das contas, como a série tá reproduzindo a vida de uma pessoa e existia essa pessoa na ponta, que tá destruindo aquele computador, que lembrou muito o computador daquela série Deves, lembra? Verdade. Igualzinho aquele computador, cara. É, verdade. Ela tá destruindo aquele computador, né, aparece na série, na série, a série, a série, a série, a série, a série, que também lembra aquele outro episódio de Rick and Morty da bateria, que vive uma bateria, que escraviza o povo da bateria, que escraviza o outro povo da bateria, que escraviza o outro povo da bateria. Cara, então, eu acho que envolve muitas coisas que a gente já viu na cultura pop, especialmente dessas pautadas aí em ficção científica, cara, que é ficção científica extrema, né, que é muito boa, cara. É. Muito bom. Sua nota pra John Spassman? Não, nota 100. 100. Eu adorei esse episódio. Caralho, bubuzinho. Eu adorei. 80. 80. Dona, 85. 80, caraca. Gostei. Você mais gostou 85 das temporadas, mas isso é catastrófico. Eu já vi a nota. Não, o segundo episódio é do documentário. Isso. Segundo episódio é do documentário da velha assassina. Esse eu adorei. Esse eu adorei. Esse foi muito bom e eu peguei esse twist. Eu saquei que era o pai e a mãe que eram os assassinos. Pra mim, eu saquei que era a mãe e o pai tava protegendo a mãe, tá? Ah, lá. Eu achei que era essa que era pra pagar. Não sabia que eram os dois, caralho. Aonde vocês mataram? Nossa, olha o link que o Bu fez, cara. Bu fez um link genial. Eu fiz um link que não tem nada a ver, mas pra mim fez todo sentido ali. A hora que mostrou... Quando começa o episódio, me chamou muita atenção um cinquecento azul calcinha. Me chamou a atenção. Porque no Brasil é branquinho, é vermelho, é pretinho, é não sei o que lá. Nunca vi um azul calcinha. E me chamou a atenção aquela cor daquele carro. Lá pro meio do episódio, quando começa a contar a história do que rolou, o casal tem um fusca azul calcinha. Então eu linkei os carros de tipo, porra, será que ela ficou com o carro deles? Por que que é a mesma cor? Então quer dizer que é a mesma cor. Então, puta, tem alguma coisa a ver. Aí eu fiquei suspeitando deles. Eu não sabia se era o filho, se era ela, ou quem que é. A hora que apareceu ela com a máscara, aí eu lembrava que tinha máscara na casa dela. Eu falei, caralho, uou, uou, cheio. Não, a hora que aparece... A hora que o cara tá lá, eu falei, puta, a velha tá envolvida. É, lógico. Eu achei que o bagulho de carne que ela tava fazendo era de carne humana também. Eu cheguei a pensar nisso, falei, caralho, será que vai ter um sweet, sweet, Todd aí? É, então. Mas que horas que vocês descobriram? Eu não me lembro exatamente, tchau. Eu acho que assim, como eu tava... Ah, eu acho que o que me fez pensar que tem alguma coisa a mais aí, é quando o pai lá do cara do... O pai fala pra não mexer nisso. Não, o pai tá muito incomodado que eles estão investigando o passado. Então eu falei, bom, eles vão descobrir alguma coisa nova. Então alguma coisa nova pra ser trágica e pra incomodar tem que ter a ver com eles que tão ali. E como só o menino é da cidade, e talvez a história mal contar, e como a mãe culpa muito o cara pela morte do próprio pai, então talvez, na verdade, isso foi tudo ali um plano pra encobertar e eles tão envolvidos na parada. É. Esse foi o raciocínio que eu cheguei ali pra matar o twist antes. Mas aí tá, aí o ângulo do Black Mirror, eu acho que é isso, é a parada de, novamente, mais uma autocrítica de você usar true crime pra fazer circo, pra fazer entretenimento, pra você botar nas telas, nos espelhos pretos das pessoas, nos celulares, entretenimento custe o que custar. Ele vai lá... E assim, aquela mensagem da mãe no final... É foda. Porque, no final dos contos, a mãe não pede desculpa. A mãe tá sendo mãe, tá cuidando dele. Pro seu filme, meu filho, tá? A parada é o seguinte, ela não se arrependeu de absolutamente nada. Nada. Cara, era o hobby dela matar as pessoas. Ela tá feliz da vida. É. Tudo falta. Cara, e aquele monte de fita. Né, aquele monte de fita, cara. Puta que praga. Caraca, as fitas dela, tinha o filminho do ator que ela adorava, e depois tinha lá os... A gravação dela torturando a galera. Gostei bastante desse episódio também. Eu também gostei bastante. Esse episódio prende a atenção. Ele é trágico pra caramba. Pesado pra caramba. Pesado. É, exato. Acabou esse episódio, a Lu e eu falamos, caralho, pesado esse, hein? É. Vamos dar uma pausa aí. Pô, e a menina morre merda, né, cara? Dá um trupico na pedra. Que bosta, né, de morte. Eu achei que a mulher ia matar ela. Quando você perguntou, Bubu, quando que eu descobri? É aí. Quando ficou sozinha ela e a mulher fazendo a comida. Aí, porra, clássico, né? Dá aquele enfoque na faca. Aí eu falei, puta, ela é assassina. Pronto, já saquei que ela é assassina. Eu falei, pô, e o marido tava defendendo ela. E ele acabou protegendo. Pra proteger ela, matou o cara ali. Mas eu, pô, não saquei que era todo mundo envolvido também, né? Era o cara, era ele, era ela. Era uma trupe de assassinos. A trupe seria o Killers. Era aí. E o cara do bar sacou isso também e ficou quieto também a vida toda ali, né? Que é o que aconteceria mais ou menos na vida real numa cidadezinha pequena, né? Vamos falar a verdade, né? Sim. Ah, já que já se resolveu, fica assim, né? Tô, movimento, turistas tão de volta, pau no short. Isso mesmo. E aí, sua nota pro Monstro do Lago Ness? Cara, o Monstro do Lago Ness... Não, é esse o título, tô zoando. Eu sei, mas é... 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 Tô lembrando, Bubu. Eu sei, eu sei. Tá pegando o truco. Tá pegando o truco. Sua nota, Alexandre? Nota... 89. 89? Boa. Onde você deu pro primeiro? 100. Ah, tá. Isso você... 79, caraca, tô falando. 79, baixou a qualidade. A temporada de chefe vai acabar com uma média 45. É. O terceiro episódio tem nosso querido Aaron Paul. Aaron Paul. Breaking Bad. Josh Harnett está de volta. Fazia tempo que eu não vi nada com o Josh Harnett. Ah, eu sabia conhecer de algum lugar. Conhecer? Mas quem é esse cara mesmo? Cara, já fez um monte de... Ele tá meio sumidão, mas já fez bastante tempo. Cara, ele fez um... Você puxou o MDB dele. É, ele fez um filme que era o Lucky... Como é que era? Lucky Numbers 11. Lucky... É... Lucky Numbers 11. É muito bom. Filmaço com o Bruce Willis. Ele tem aquela série do... Ai, como é que é o nome daquela série? É o Trangobobu. Faz assim, ó. Ham, ham, ham. Não, aquela seriezinha de... Não é vampirinho. É mesmo de contos do Frank Stein, do... Do inglesa. Hã? Penny Dreadful. Penny Dreadful. Ah, verdade! Penny Dreadful. Penny Dreadful. Caraca, muito bom. Lembrou, muito bom. Isso aí. Esse também deu pra pegar um pouco o twist. Eu achei que ia ser um pouco diferente. O twist, mas deu pra imaginar mais ou menos como é que é a cena. Esse é mais previsível. Ele é longo, o episódio é mais longo. Mas ele é bom. Ele é envolvente. Eu acho que também o nosso amor pelo Auron Paul ajuda. Eu achei ele hipnotizante. Cara, esse episódio... Eita, por que eu gostei mais dos seres que eu assisti? Porque pra mim esse tem mais a parte tecnológica, a parte, tipo... Tô vendo uma historinha de Black Mirror. Eles são dois astronautas que estão numa missão e tem uma tecnologia que recriou, fizeram uma réplica, um robô. Eu achei que era clone. Eu achei que era um clone com implante, com alguma coisa. E daí tem toda essa dinâmica deles lá de vai pra lá, volta pra cá, tudo. Então na hora que eles precisam trabalhar, eles ligam lá. Na hora que precisa desligar, volta pra cá. Eu acho que quando rola o The Doll ali, fica claro que o cara não é humano, né? É? Qual o The Doll? Na hora que ele tá com a mulher lá na cozinha e tal. Depois ele não tá comendo. Então, no The Doll, não é que ficou claro que ele não era urbano. Eu fiquei achando estranho não poder ter a penetração. É um robô, gente. Tá claro, é um cibernético. Tudo bem, pra mim não tinha... Eu ainda tava na dúvida por quê que... Ah, você tava na dúvida desde o começo. O que que é ali, ele... Mas o cara é tipo um quem, né? Sintético, androide, humanoide, clone. Eu tava na dúvida o que que porra que era. Não custava nada ter feito um pinto também, né? Bom, na hora... Na hora que ele volta pra casa e ele escuta... Pô, fizeram um negócio inteiro, caralho. Eu acho que tem uma carne quentinha, ereta lá, é mais complicado. Ah, vá. Já fez o negócio inteiro. Já tem prótese, né? É que você sacou, né? Isso aí é da época da corrida espacial. Então, cara, é uma série muito... É um universo, tipo aquela série que a gente tava vendo da Apple também, né? Pensei nela também. É, por aí. From Mankind. Hello Tomorrow. Hello Tomorrow. Cara, é final da década de 70, começo da década de 80. Vocês entenderam que o irmão do Macaulay Culkin novo lá é o Charles Manson, né? Que invade a casa. É isso. É o Charles Manson. É o Helter Skelter. É o Helter Skelter. E você sabia que ele é irmão do Macaulay Culkin e do Kieran Culkin? Não, isso não. É o mais novo dos três. É, igualzinho. É o mais novo e menos talentoso. Mas eu ia falar, cara, rolou um Helter Skelter lá. Foi lá, matou os malucão. Pô, é ele que aparece que é apertando o saco lá em um negócio que a gente viu. Lembra que aparece o saco em um acrílico? Ah, sim, é verdade. Mas enfim, esse episódio, cara, mexeu muito comigo essa parte de tecnologia. E ainda vem essa parte violenta. É enxame. É. Isso, enxame. Aí vem a parte violenta de Black Mirror, que é essa história do cara entrar na casa, assassinar a família inteira e ele ter que assistir aquilo. e ele não morrer, né? Ele voltar pro espaço e dali ele não consegue voltar mais, porque não tem mais o clone dele. Ele não tem mais a réplica dele. É, ele nível... Acho que assim, o que eu imaginava que iria acontecer é que ele iria tomar o lugar do Ron Paul, ele ia matar o Ron Paul, o Ron Paul e ela... Quando a gente vê aquela cena... Não, não dava pra matar, Xixi. Então, depois eu entendi isso. Mas quando a gente vê aquela cena onde ele precisa tirar a chave dele pra fazer o spacewalk, precisa tirar as coisinhas e botar na bandeja, ali foi onde eles... Aquela ali era a arma de Chekhov. É ali que ele vai pegar aquela chave. Então, quando ele vai dar o spacewalk, ele falou, bom, ele vai matar, ele vai sumir o lugar do Ron Paul, mas não vai falar pra esposa e a gente só vai ouvir de fundo La Merde, sabe? Pra gente saber, sabe? E a esposa dele ia pegar... Eu achei que ia acabar assim. Quando ele vai lá e mata a família do cara, só pra deixar nivelado, pra nenhum dos dois ter nada voltando na Terra e fazer companhia um pro outro, porque ele não pode matar, porque um depende do outro, o instinto de sobrevivência é maior. É a inveja, né, cara? É a inveja que falou mais alto. Ele contou muito com o instinto de sobrevivência do cara, porque eu não sei se eu não tacaria um foda-se naquela missão espacial e matava aquele filho da puta de qualquer jeito. É. Sabe? Se eu volto pra casa e vejo minha mulher e meu filho assassinados, foda-se a missão espacial também. Foda-se. Aquele cara tava na pica do saci. Foda-se. É. Qualquer um, né? A maioria. A maioria. O cara psicopata, né, Chechê? É, exato. Se a família morrer, o cara já tá vivendo um luto que ele não pôde viver aqui, então tá tentando... A única coisa que sobrou pra ele era tentar conquistar a mulher do cara. Eu pensei que o final ia ser a mulher, porque o cara, ele jogando a alma dele, vamos dizer assim, dentro do corpo do robô ali, do quem? Ali do robozinho. Ele não tava satisfeito com aquilo. Ele não queria ter aquilo, né? Então, porra, a mulher dele tava mais insatisfeita ainda. Eu achei que ela ia acabar cedendo, porque era o corpo do marido, era a imagem do marido e coisa e tal. Pô, você achou que podia ter rolar uma brodeiragem ali? Tá bom, vai, pega minha mulher, ela mora por semana. Não, não. Eu achei que ele não ia saber. Então, assim, a mulher ia acabar ficando com ele ali e ia acabar rolando um... Um caso. Um triângulo amoroso ali esquisito. É, eu achei que o que ia acontecer, porque a gente tem um aropão conversando com a mulher dele de, tipo, tô num momento agora perigoso, que se esse cara morrer, se ele fizer uma cagada, eu vou morrer lá em cima, porque é uma espaçonave pra dois. Ela funciona com duas pessoas, uma não funciona. Ele fala, aquela mensagem foi dada no meio do episódio. Isso. Quando ele leva... Por isso que a mulher não conta pra ele. Quando a mulher, quando ele sai da nave e ele pega a chave, né, porque é óbvio que ele ia fazer isso, o que eu achei que ele ia fazer é, o cara vai morrer e ele vai lá só pra comer a mulher e foda-se que ele vai morrer, mas ele comeu a mulher. Mas não tem pinto, né, vovô? É? É, isso que é o problema. Ah, ele não tem pinto, né? Mas ele ia até realizar um desejo, né? Na verdade, porque ele não tinha nem pinto, filho da puta. Não tinha nem pinto, cara. É, mas foderam. Mas assim, quando eu volto e tenho esse twist, tipo, caralho, ele foi lá só pra matar e eles se nivelam. Cara, quando ele joga cadeirota assim, cara... Aí você pensa e fala, filha da puta, porque o que ele fez agora, é isso, agora tanto faz, porque eu não consigo voltar, né? Tipo, foda-se, agora eu tô aqui no espaço, eu não tenho mais família e a única coisa que eu posso fazer é sentar aqui com ele, porque foda-se, acabou tudo. Então assim, é Black Mirror. Ele te faz ficar ali. Esse sim. Porque o Black Mirror envolve duas coisas pra mim, né? É tecnologia e final triste. Isso. Final trágico. E final trágico, cara. É isso, cara. Sua nota pro Spacewalk Motherfucker do Iron Power? Ah, 95. Boa, esse é o do 90. É, 78. Nossa senhora, mas só caindo. A próxima já vai dar zero. É, não, aí beleza. Entramos no 4 e no 5. Aí o 4 e 5, eu acho que ali fugiu completamente da proposta da Black Mirror. É. Eu acho que... Eu não vi o cuzão. É, o Alê me contou. Eu acho que ali realmente virou contos da cripta, Twilight Zone, qualquer porra. Aí eles foram... Esse ângulo sobrenatural de você ter um vampiro e um demônio no outro. Porra, mano. É, lobisomem. É, lobisomem dele. Demônio. Demônio. Não, não. Eu vou falar pra você. Eu tava gostando muito do episódio 4. Porque o que que acontece? Você tem, de um lado, uma atriz que tava lá. Atriz viciada, adicta, usando droga pra caralho. Atropelou um cara. Achei que ela tava numa Guilty Trip fodida. É, é o que parece ser. Na casa lá do produtor, quebrando as coisas, assim, e usando droga pra caralho. Por outro lado, você tem uma paparazzi. Zezibitz. Oi? Zezibitz, atriz maravilhosa. Zezibitz. É isso? Não tô com prazer. Foda-se. Ela tava ali e também numa Guilty Trip. Porque ela, porra, tirou foto num cara. O cara pegou, se suicidou. Você não viu a Lendade Poo? A menina que tem sorte? É. Foda-se. Não, não, mas deve ter visto. Deve ter visto. Cara, ela tá ali na Guilty Trip dela também, mas precisando de grana pra não ser despejada. O cara tava gostando do episódio. Não tava entendendo por que que tava na série Black Mirror, mas tava gostando. Ok. Até que ela pegou, reúne o grupinho delas ali pra invadir o Rehab, pra encontrar a menina que tá amarrada. Mano, a hora que ela se transforma em lobisomem... Hemlock Grove style ainda. Não, porra, a minha frustração... Foi, eu fiquei puto também. Mas foi de um tanto. Foi. Foi. Ah, pra puta que eu pariu esse episódio, cara. Nossa, que bosta. Não, foi muito frustrante, cara. Uma bosta. Porque dali pra frente eu achei até irado as cenas que vai, come todo mundo. Tem coisas violentas, tá? É, é legal, mas, meu... Fugiu da proposta. Porra, se tivesse... Virou terror B. Se tivesse naquela série lá do Guilherme Del Toro, sabe? Aquela do armário de não sei o que, do Guilherme Del Toro. Eu achei, porra, legal esse episódio. Combinaria mais, é. Agora, por não combinar com Black Mirror, eu vou dar a nota baixa pra sair. Quanto? A nota 60. Concordo, 60. 60. 60. E aí tivemos o último episódio do Demônio Safadão Engraçadão. Essa é uma mistura de enxame. Essa sim. O cara lembrou muito enxame, né? Que a menina tá lá. Não me lembrou enxame, não. Não lembrou? Que tá lá matando as pessoas e coisa e tal. De forma escrita. E lembrou também aquele filme do Shyamalan que a gente assistiu lá da... Dos Sacrifícios. Dos Sacrifícios por quê? Você teria que fazer uma coisa imoral, né? Uma coisa que vai contra os seus princípios. Em prol do bem maior. Em prol de salvar a humanidade. Cara, e teve o mesmo final que eu não gostei no filme do Shyamalan. Não, ele salva o mundo no Shyamalan. Não salva? Salva. Ah, ele salva? Ele salva. Mas a gente não viu que iria acabar o mundo? Não, ele salva. Ele morre? Ele mata alguém? É, não. Ele dá tudo certo no final. Mas a gente viu naquele posto lá que tava caindo as bombas mesmo, né? Porque a gente chegou à conclusão que se... Não, Xixão. Acabou o mundo. No filme do Shyamalan. Acho que começa a cair as porras todas, mas depois dá certo. Um deles morre e eles matam um ao outro e depois salva. Mas se eles não tivessem matado, aí teria acabado o mundo. Pô, eu sei que é o seguinte, cara. Eu falei assim, porra... Esse foi um episódio longo, cansativo, chato, besta. Esse eu achei horrível. Cara, a menina, ela... Não, eu não achei, cara. Eu tava gostando do episódio. Nossa, você vai achar cansativo esse. Cara, eu tava gostando. Eu tava vendo onde que ia chegar. Mas eu gostaria que fosse... Ela já tinha uns delírios. Ela já queria matar a menina. Ela queria matar a amiguinha. Quando chega no final, a gente vê que é um dominó. Eu falei, porra, legal. Legal, porra, é isso. Legal, legal. Era uma serial killer frustrada. Era tudo na cabeça dela mesmo. Não teve demônio porra nenhuma, tá certo. Aí no final, como acaba o mundo, aí pra mim o episódio perdeu completamente sentido. E ela tomou uma decisão ruim de ficar eternamente no void com o demônio, né? Muito melhor morrer do queimada lá nas bombas nucleares. Não tem nada a ver com Black Mirror. Como uma história de terror é uma história com um final ruim. Se ela tivesse sido realmente uma esquizofrênica, teria sido muito melhor. Concordo. Muito melhor. Aí eu teria dado uma nota até alta. Falei, cara, tá vendo? Olha o que você fez aí. Matou as pessoas. Saiu fazendo coisa, trocou de nada. Era uma pedra de dominó. E é isso aí. Sua nota pro quinto e último episódio dessa primeira leva. Porque você sabe que a sexta temporada continua. Ah, não sabia. É uma segunda leva de episódios. É, tem mais cinco episódios. A diferença é que essas putarias agora ali. Solta metade. Agora metade daqui a pouco. Achei ótimo. É bom, é bom. É, pelo amor de Deus. Gostei. Cinco episódios dá pra ver. Já não vi cinco. Já vi três. Né? Sua nota. Ah, já dei 60, pô. Esse aqui eu gostei um pouquinho mais. O da 65. Porra, louco. Isso deu 40. 40? Isso chegou muito ruim. Então, no final das contas, o meu ranking ficou na ordem de exibição. Do primeiro ao quinto. No favorito. Assim, o primeiro é favorito. Segundo, segundo favorito. Terceiro, quarto e quinto. O meu ficou ao contrário. O terceiro, o segundo e o primeiro. Seu favorito. Os três primeiros e o terceiro. Não era o primeiro. Não. Que estranho. A minha ordem foi o primeiro, o terceiro, o segundo, o quinto e o quarto. Ótimo. Ah, você gostou mais do Demônico e do Lobisomem? Ah, não. Do Lobisomem, porra. Na hora que se transformou o Lobisomem, perdeu completamente. Não vem bosta. Bom, já que estamos na Netflix, chegou ao catálogo a nova atração de ação, que é Resgate. Chris Hemsworth está de volta. Você achou que ele tinha morrido no primeiro e ainda morreu. E não só isso, Resgate 3 já está confirmado. Ninguém achou. Eu achei. Resgate 3 já está confirmado também. Então essa é oficialmente uma franquia de ação gigantesca da Netflix. Chechel, pelo final, Resgate 3, 4, 5 e 6 já estão confirmados. Ah, vai. Agora vai longe. Não, mas você sabe que isso aqui, esse filme, é dos irmãos russos. Os irmãos russos estão com essa putaria de ter universo. Então eles criaram lá o Spyverse com o Cidadão no Prime Video e agora eles têm o Resgate Inverso na Netflix. Vai ter spin-off, vai ter não sei o quê, vai ter um monte de coisa. Eu estou achando que russo ali não é o sobrenome, é a nacionalidade. É. Assim, um Joe russo. Olha, que puxado. Porque, caraca, não é possível trabalhar tanto assim. Não tem tempo, cara. Os caras estão bombando mesmo. Depois do... Tudo que eles fizeram pela Marvel, eles estão com crédito eterno aí na praça. Mas, Babuzinho, vamos lá. Ah, você que gosta muito de filme de ação, acho que a gente gostou do Resgate 1 e tal. E você também, eu queria muito saber a sua opinião, principalmente naquele plano sequência ali inicial da prisão. Porque o lance do resgate é o resgate. Só que nesse segundo filme, o resgate em si já acontece no começo do filme. Sim. No primeiro terço do filme. É. Então, o que você achou dessa liberdade criativa, da forma como o filme foi estruturado e da sequência de ação em si? Porque foi uma sequência, foi 20 minutos ali, ó. Nossa. Paule, né? 47 minutos eu dei o primeiro pause pra almoçar, pra você ter uma ideia. Porque não parou o filme. É. Até 47 minutos. É. É isso mesmo. É. É por aí que eu parei. É... Cara, eu... Parou e não voltou. Não voltei. Eu gostei muito da história ali, como começa, mostra ali como ele sobreviveu, né? Ele caiu no lago que não tinha correnteza ali, caiu, afundou, de repente ele tá na beira lá, sangrando que nem um... Mas beleza, acharam ele, fez lá o tratamento, se recuperou, apareceu o Idris Elba lá pra fazer aquela proposta indecente pra ele. E a reunião de Thor ali. Thor e Handball. É verdade, é a reunião deles. É... E, cara, quando ele volta ali, né, pra ação, quando a gente conhece a historinha, tudo que ele vai lá resgatar... Tem a montagem Rock e Balboa treinando. Tem a montagem Rock e Balboa ali treinando, recuperou rapidinho. Cara, começou muito legal, cara. Eu achei divertido, assim, ele tipo, entrando na prisão, vai sendo guiado ali, beleza. A hora que abre, eu me senti dentro de um jogo de FPS, cara. É um jogo FPS perfeito, porque você vai passando pelos níveis. Então, o primeiro nível é não fazer barulho, né? Então, você precisa, no modo stealth, sair ali pelo caminho, ele vai te guiando. Vira à esquerda, vira à direita, sobe a escada, abre, beleza. Stealth. Caiu o brinquedo da menina. Aí, a gente foi pra um lugar silencioso. Fez o barulho, acordou um, começou a suviar, suvia lá, suvia cá, suvia não sei o que lá. Puta, fodeu. Agora, nível... Aí, é o resgate, é a sobrevivência. Você precisa sair e não ser morto e tem que proteger os caras que você tá levando ali na cadeia. Videogame total, cara, total. Então, você vai lá, sobrevivendo, de repente, pega a menina aqui, a energia dela começa a acabar. Você tem que ir lá dar umas porradas nela, tudo. E isso tudo acontece da forma como o Michel falou. Ele fez um plano sequência com cortes, onde cada vez que passa alguma coisa na frente da tela, foi feito um corte ali. Então, passou uma pessoa na frente, passou uma sombra, um escudo, uma explosão. Ali tem vários truquezinhos pra você conseguir transitar nos cortes. Mas é muito legal. Funciona bem pra caralho, cara. Não me incomoda. Eu achei divertido. Eu estava me sentindo com o controle na mão, vendo um jogo. Quando ele sai da prisão, entra no carro, começou a forçar demais pro videogame. Porque daí aparece três carros, aí aparece uma tropa de moto, a moto que salta, o explosão que vem, o carro que capota. É bazuca, aí ele vai pro trem, o trem tem a porra da metranca, não sei o que lá. Aí tem dois helicópteros. Aí tem lança-granada, tem não sei o que. Cara, videogame do, assim, é tipo um Call of Duty ruim, sabe? Esse, o Resgate 2. Porque você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já passou por várias missões iguais, mas você tá lá naquele FPS jogando. Quando ele termina essa fase do jogo, você passou por ela, você vai pra próxima, é onde eles vão embarcar, eles vão entrar no avião, sei lá, que o cara tá no telefone. Tem uma cena mais inverossímil que eu já vi em qualquer filme de ação. É. O menino sabia um telefone de cabeça. Então, na hora que... Eu pensei nisso também. Na hora que aquele cara... Não tio ainda, né? Nem pai, nem mãe. Na hora que aquele cara... Eu não sei o telefone de vocês dois em cabeça. Eu não sei o telefone de vocês dois em cabeça. Eu acho que nunca soube. Na hora que o cara da inteligência do grupo ali, pega aquele telefone por satélite, dá na mão do menor, e o menor olha com aquela carinha de vou aprontar... Vou fazer merda. E começa... Ele não deu na mão do menor, ele esqueceu em cima da mesinha. Ah, pelo amor de Deus, né? Ali eu falei, eu não vou mais ver. Ali eu falei, eu tenho mais coisas pra fazer na minha vida. Você perdeu as duas outras sequências de ação, né? Porque assim, eles estruturaram esse filme pra ter três sequências de ação. No começo, na metade e no fim. Então, no começo, a gente tem esse plano de sequência falso aí da prisão, até a escape do trem lá. Aí a gente tem a invasão do prédio na metola. E a gente tem lá no aeroporto o finalzinho. Essas são as três sequências de ação. Só que eu acho que não funcionou, cara. Pra mim, essa primeira sequência aí foi tão ambiciosa, mas ela foi tão frenética. E ela é tão dependente, assim, de chroma key, que me tirou completamente. Não achei o ritmo bom. Mas ainda na cadeia, funciona. Funciona. Então, ali na luta, na Torre do Mundo, que o braço pega fogo e tem escudo, ali já tinha perdido um pouco. É, ali no fogo da Amazônia. Eu achei que poderia ser um pouco mais de calma. Aí chega no trem também, quando entra os caras com capacete, os caras já copiaram o John Wick 3. Negócio que não consegue matar porque tá com capacete, tá com colete. É igualzinho. Verdade. E eles tão lá, o cara tá vendo o helicóptero chegar, mas não foge. Eles viram o helicóptero chegar, eles tão na porra de um negócio de vidro e esperam o helicóptero metralhar. Os caras nem viram de, sabe? Então, é um pouco chato, não sei o quê. No final, a cena que eu mais gostei, a melhor cena de ação pra mim, cara, é ele dando aquele três petardos lá com lança-granada no avião. Aquilo foi muito bem feito. Você falou, caralho, acho que os caras explodiram o avião de verdade aqui. Ele tá caminhando, pum, pum, pum. Aí você vê e explode. Essa foi a mais bem feita até agora. É uma coisa simples. Mas, no geral, pra mim, é um filme muito esquecível, um filme muito frenético, que eu prefiro mil vezes o primeiro. É, muito melhor. O primeiro é muito melhor, muito melhor. Muito mais contido. Não gostei desse segundo filme. Muito mais contido. Tem o plano sequência ali também, com essas técnicas e tudo mais, que é legal de você ver. Esse segundo, acho que você resolveu o problema aqui. O segundo, eles estão tão cheios de si... É. Que eles acharam que eles... Não, vamos fazer aqui agora o... Tipo, nossa. Agora a galera vai aplaudir isso daqui. E, cara, não. Não é um negócio que me surpreendeu. Eu vou falar. Não sei se é porque eu assisti... Adivinha quem gostou. Adivinha quem vai ver depois Mórbios na sequência. Eu não sei se é porque eu assisti em duas partes, né? Eu assisti depois do almoço, depois do final da... Depois do almoço, né? Filminho da lasanha. Gostoso. Você não precisa assistir inteiro. Você pode dar umas dormidas, né? Porque, realmente, as cenas de ação são muito longas. Mas, cara, eu acabei esse filme íntimo do Thor. Lá do Chris Hemsworth. Como assim? Cara, agora eu conheço ele. Conheço a ex-mulher. Conheço os sobrinhos. Sei um pouco mais da história dele. Sei como é que o filho morreu. Você não achou também um pouco complicado a ex-cunhada ser mulher de um chefão criminoso? É, sim, a Georgia na Rússia. Cara, eu gostei dessa história. Achei interessante estar o cara preso com a família na outra cela. Cara, eu achei assim... É uma historinha de videogame, evidentemente. Ele tá ali, achando... Ele não engana ninguém. Ele quer ser isso e ele é isso. Cara, tem três cenas gigantes de ação, mas não me incomodou, cara. Eu achei que realmente foi a construção, o começo da construção de uma franquia aí que vai ter seis, sete filmes. E se o jogo que a Netflix tá fazendo é essa porra? Um jogo de primeira pessoa de tiro baseado na extração. Um resgate. Cara, isso é um jogo, cara. Mas acho que não. Tá pronto. Acho que não. Se vier, vai ser... Mas assim, caberia. Caberia, caberia. Pode ser um projeto dele, sim. É. É. Alezão, sua nota para Resgate 2? 80. Bruno Clemente. 80, cara. Sua nota para o primeiro terço de Resgate 2? Primeiro terço que eu vi, e se eu tivesse visto, acho que diminuiria mais. Eu dou cinquentinha, cara. Eu dou 40. É. Nossa, odiaram. O filme é bem ruim, cara. Os amiguinhos odiaram. É isso, amiguinhos? É isso. Temos? Vocês deliciosos, derivados, casters, não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Venha fazer parte do board. O board está bombante. Muitos benefícios exclusivos, como o direito de assistir a corridinha do Bubu. Está chegando a Mystery Box do mês. Opa! Só quem estiver no board vai poder ter direito a participar do sorteio da Mystery Board. É. Então se inscreva no canal lá no YouTube, tem lá. Seja membro, faça aí o seu mensalzinho aqui, fortaleça esse podcast maravilhoso. Baratinho. E tudo que vocês participam aqui com a gente volta para a gente dar uma impulsionada ainda melhor aqui nos nossos aparelhos e deixar o podcast melhor. É isso. Almoçar melhor. Está feliz, Lezinha? É 100% feliz e 115% com fome. Você sabe uma coisa que escreveram nos comentários? Que eu falei, caralho, também. Uma pessoa escreveu assim, caramba, que saudade do show da lesão. E eu tinha esquecido, assim, mas eu falei, caralho, puta, era muito legal, né? E eu lembro que o último eu estava ganhando e morremos por aí. Está 8x6 a última. Estamos no hiato. Hiato, hiato. E também estamos no hiato da Fórmula 1, que a lesão cagou para a Fórmula 1. É, estamos aí na Fórmula 1 também em hiato. Assiste, mas não precisa nem... Ah, sim, a gente assiste, bate papo, assiste os treinos. A gente continua no nosso modo off-camera. Off-camera. Off-camera, a gente continua, mas é muito chato, né? O Max Verstappen realmente arruinou a nossa experiência de gravar vídeos falando sobre Fórmula 1. Muito obrigado, viu, Holanda? Tchau. Beijo.